Fala pessoal, tudo bom? Professor Rafael Valle aqui com vocês hoje. Olha só, pacotes completos do Direção. Aula em vídeo, PDF completa e garantia infinita. Isso aí tudo você vai encontrar na sua assinatura ilimitada com PDF 2.0. Você sabe como que isso aí funciona? Olha, entra lá no site do Direção e dá uma olhadinha, é muito legal. Você tem uma plataforma simplesmente completa pra você estar estudando o seu material teórico e ao mesmo tempo fazendo as questões lá no QConcurso. Dá uma olhada e procura pela mesa de estudos. Mesa de estudos. Você vai fazendo o seu PDF 2.0, por quê? Porque você tá tudo integrado na mesma plataforma. Então você faz questão no PDF e já faz estatísticas direto lá no QConcurso. Beleza? Então é massa demais, pessoal. Quem ainda não é assinante, eu recomendo que dê uma olhadinha. Beleza? O que a gente vai aprender hoje aí, pessoal? Conhecimentos do DF. A gente vai falar sobre RID. Professor, no meu edital saiu Realidade do DF, no meu saiu RID, no meu saiu Conhecimentos sobre o Distrito Federal. É tudo a mesma coisa. Hoje a gente vai focar aqui falando sobre PCDF, é o nosso foco, né? Mas, na verdade, essa matéria aqui serve pra todos os concursos, porque os editais são sempre um copia e cola dessa nossa disciplina. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui no chat. Eu vou querer que vocês sempre estejam participando, se possível. E se surgir qualquer dúvida, já manda uma mensagenzinha no chat, que eu estou atento aqui pra tentar sempre estar auxiliando vocês. Tá bom? Olha só, Soraya, boa tarde. Brígida, boa tarde. João Carlos, opa. Rafaela, opa. Fala, Rafaela. Rafaela, minha grande amiga aí, ó. Karina, Sara, boa tarde, Sara. Muito bom. Então, beleza, pessoal. Vamos iniciar aí a nossa aula. Mas antes, vou pedir aqui pra vocês me adicionarem aí no Insta. Vou jogar aí na tela pra vocês enxergarem melhor. Me adiciona aí no Insta, Instagram, arroba prof.rafaelvale, com o quê? Com dois L's, pessoal. Dois L's. Não esquece aí pra não adicionar pra pessoa errada. Arroba prof.rafaelvale, com dois L's. Já adiciona aí pra dar aquele upgrade aí. Ó, tem meu e-mail, se você precisar mandar alguma coisa mais formal, tá? Pode mandar, não tem problema. E aqui embaixo tem a minha lista de transmissão gratuita, que é a lista do WhatsApp. Lá eu mando notícias resumidas, faço questão, faço bateria de questão. Então, é muito bacana pra você treinar. Então, como que você participa aí da nossa lista de transmissão do WhatsApp, pessoal? Como que você participa? É só mandar um oizinho. Manda um oizinho aí pro número 61992517370. É só mandar um oi, que é isso mesmo. Manda um oi lá que eu te adiciono e já começo a mandar alguns materiais gratuitos. E aí, já me adicionou no Insta? Então, beleza. Então, podemos começar a nossa aula. Primeira coisa que você precisa fazer, concurseiro, leia o seu edital. A nossa disciplina, a gente vai ter que fazer isso agora. Então, você precisa entender o que vai ser cobrado na sua prova, tá? Então, vamos lá. Vamos entender aqui, em conhecimentos do DF, como que isso aí é cobrado e o que é mais cobrado. 1. Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do Distrito Federal e da região integrada de desenvolvimento do DF e em torno, RID, instituída pela lei complementar 94 barra 98 e suas alterações. Beleza. Professor, o que mais cai em prova dessa disciplina aqui, tá? Essa disciplina, a primeira coisa que a gente tem que entender é que ela é cobrada de forma o quê? Genérica, tá? Então, é um edital bem genérico. Ele pode cobrar praticamente tudo, né? Você tá vendo aí que ele cobra todas as nuances possíveis, né? Mas o que mais cai? A gente tem que estudar com foco. E como que a gente vai fazer isso daí? A gente tem que entender que o que mais cai? A parte histórica é muito cobrada. Professor, mas por que é tão cobrada a parte histórica? Sei lá. A banca gosta de cobrar essa parte histórica, pessoal. Então, você tem que estudar, beleza? A parte geográfica é muito cobrada, a parte política também, a parte econômica também e RID. RID é uma das partes mais cobradas. É RID. Mas, professor, o que é RID? Pessoal, a matéria, na verdade, nossa disciplina, não chama RID. Mas de tanto que é cobrada, as pessoas até falam Ah, e aí? O professor de RID, né? RID, o que que é? Região Integrada de Desenvolvimento do DF em torno. Por meio de um crescimento urbano, as malhas urbanas foram juntando ali e aí criou uma região metropolitana, né? Isso é a RID. A gente vai entender aí, ao passar da nossa aula, que, na verdade, os conceitos de RID e região metropolitana não se confundem. Mas é como se fosse. Eu vou ensinar, inclusive, vocês a julgarem esses itens. Mais pra frente, aí nos próximos encontros, eu vou explicar mais ou menos como isso funciona pra você saber se você marca certo ou errado quando cair na sua prova. Então, pessoal, é realmente muito cobrado a RID, a região ali integrada de desenvolvimento do DF em torno, que tem Brasília, né? O Distrito Federal ali como seu polo agregador, o seu centro polarizador de toda a RID. Em volta, você vai encontrar municípios do Goiás, que são 29, e municípios de Minas Gerais, que são 4 deles. Vou, inclusive, ensinar alguns minemônios pra vocês aí durante o nosso curso. Beleza? Muito bom, pessoal. Então, vamos adiante aqui, vamos apagar e vamos começar efetivamente a nossa matéria. Bom, como que a gente estuda realidade do DF, conhecimento do DF ou RID? Com foco. Por que que eu gosto de ensinar pra vocês com foco? Normalmente, alguns professores aí gostam de estar ministrando muitas horas-aula pra vocês. Mas eu gosto de ter uma metodologia um pouquinho diferenciada. Então, todo o meu curso eu criei com muito foco. No quê? No que a banca cobra. Então, eu não vou ficar aqui contando mil histórias pra vocês, lendo praticamente um livro inteiro de história, sendo que a banca normalmente cobra de maneira objetiva alguns temas. Você vai perceber isso aí na parte histórica. Então, se você acompanhar o meu curso aqui, que ele vai ser, não é um curso grande, gratuito aqui no YouTube pra vocês, vocês definitivamente terão condição de acertar praticamente todas as questões. Esse é o nosso objetivo, beleza? Depois pode me cobrar. Ó, professor, caiu uma coisa diferente. Beleza. Aí a gente vê como é que faz. Mas o objetivo é que, com muito foco, você resolva o seu problema. Porque, normalmente, nossa matéria, ela não vai, não vai, provavelmente, cair 10 itens na prova. Então, a gente tem que estudar com foco, porque eu sei que vocês vão ter que estudar contabilidade, estatística. Então, disciplinas, realmente, que demandam muito mais tempo. Beleza? Então, é isso, pessoal. Então, eu estudo com muito foco, principalmente com os temas queridinhos da sua banca. Beleza, vamos começar a falar sobre a parte histórica, como já falei pra vocês, é extremamente cobrada. Então, vamos prestar atenção na parte histórica aí. Olha só, capitais do Brasil. Capitais do Brasil. O Brasil teve quantas capitais? Três. Três capitais. A primeira, Salvador, depois Rio de Janeiro e depois Brasília. Por que Brasília e quais foram as justificativas para a mudança da capital para Brasília? Interiorização com povoamento do centro do país. Fuga da pressão urbana populacional, proteção a ataques marítimos, que ocorreu lá em 1960. Deixa eu ver aqui se tem... Ah, beleza. Já coloquei aqui algumas explicações pra vocês aqui, ó. A capital lá em Salvador, a primeira, foi entre 1549 a 1763, tá? Tinha o foco aí, tava na época, né? Estação do Pau Brasil, cana-de-açúcar. E aí depois veio Rio de Janeiro como segunda capital, porque houve um declínio da cana-de-açúcar e descoberta de ouro em Minas Gerais, tá? E o porto era lá perto e ficou no Rio de Janeiro ali, como se fosse o melhor local para a construção dessa segunda capital. E aí, em terceiro lugar, veio Brasília, né? Quais seriam as justificativas, pessoal? As justificativas, isso aqui cai em prova. Então, sempre que as coisas já tiverem sido cobradas ou tiverem uma tendência boa de cair em prova, eu vou avisar a vocês, tá? Então, interiorização com o povoamento do centro do país, que até então não era muito povoado o centro. Lembra que o povoamento começou ali nas catanias hereditárias, principalmente na parte mais litorânea, né? Até hoje em dia, se você for pensar, dá uma olhada na nossa densidade populacional do Brasil e você olhar pelo mapa, você vai perceber que as áreas ali do litoral têm um adensamento maior de pessoas, beleza? Então, é isso, pessoal. Então, esse é um dos, das justificativas. Outra justificativa que gosta de cair em prova, fuga da pressão urbana, tá? Outra, segurança nacional e símbolo do novo Brasil de JK. Por que fuga da pressão urbana? Fuga daquela, daquela, de manifestações, de pessoas descontentes com o poder político, né? Então, seria uma fuga, realmente, de manifestações, beleza? Segurança nacional. Antigamente, a galera tinha muito medo de ataques por onde? Ataques marítimos. E trazendo a capital pro centro do país, em tese, se protegeria desse tipo de ataque. E o símbolo do novo Brasil de JK. Qual é esse novo Brasil? É o Brasil desenvolvimentista. O JK, ele tinha um plano de metas, né? Com 30 metas. E aí, durante essa campanha dele, com essa ideia de desenvolver o Brasil rapidamente, ele acabou sendo interpelado por um popular, que falou assim, é aquela ideia lá de mudar a capital de lugar, de tirar do Rio de Janeiro e botar lá pro centro do país, você não vai levar adiante? E aí, ele falou assim, quer saber? Vou sim. E aí, ele transformou essa ideia na metassíntese do seu plano, incluiu ela no plano de metas como a 31ª meta, e aí, tornou ela o símbolo do novo Brasil desenvolvimentista de JK, beleza? Ocorreu quando? Em 1960, tá? Olha, isso aqui é importante, ó. A ideia, a ideia da mudança da capital, ela não é de JK, beleza? Ele abraçou essa ideia. Mas ela é lá do período colonial. A gente vai ver isso já, já. Quem foram os primeiros habitantes do DF? Os indígenas. Então, antes do JK vir, ou de ocorrer expedições pra cá, já existiam indígenas habitando a região do Distrito Federal. Quem trouxe a capital da República para o Planalto Central? JK, como acabei de falar pra vocês. Olha só, aí a Soraya Queiroz falando aqui conosco no nosso chat, né? É o seu tuniquinho, o tuniquinho da farmácia, né? Que durante um comício lá em Jatai, interpelou o JK e realmente sugeriu essa ideia. Não a ideia, né, de mudança da capital, mas falou assim, pô, JK, você não vai abraçar aquela ideia antiga lá do período colonial? Exatamente, é o seu tuniquinho famoso aí na história de Brasília, na história do Brasil. Muito bom, Soraya. Muito bom apontamento aí. Excelente. Vamos continuar. Show. Pessoal, vou trazer aqui um breve histórico do Brasil e vou sempre marcar nas falas as coisas mais importantes. Eu, inclusive, peço para que você preste atenção no que eu estou marcando e, se possível, coloque o nome da pessoa que eu coloquei aqui, que eu mencionei, e o porquê ela foi importante. A pessoa precisa copiar tudo? Não, eu quero que você coloque palavras-chave, beleza? Eu vou marcando as palavras-chave, você faz uma setinha no seu caderno, no seu arquivo do Word aí, deixa tudo aberto para que você faça essa marcação e você vai ver. Quando chegar na hora de fazer questões, você vai acertar por meio de palavras-chave. Porque, como a banca costuma cobrar esse tipo de trecho da nossa disciplina, a parte histórica, ela costuma cobrar da seguinte forma, ela coloca o nome da pessoa e liga a um fato ou a uma ideia. Ou seja, ele quer saber se você sabe se aquela pessoa foi relevante por qual motivo. E, por meio de palavras-chave, você consegue facilmente acertar as questões sem precisar saber toda a história dessa mudança da capital para o DF, beleza? Então, apontamentos, palavras-chave vão ser de grande relevância para você, beleza? Então, ok, 1751, Marquês de Pombal, opa, Marquês de Pombal é importante. E por que ele é importante? Porque ele sugeriu, sugeriu a mudança da capital do litoral para o centro do país. Então, perceba que, o que eu quero que você faça? Escreve aí, Marquês de Pombal ou Pombal, qualquer coisa para você lembrar, Marquês de Pombal. E põe uma setinha e escreve a palavra sugeriu. Sugeriu a mudança da capital, sugeriu. Coloca sugeriu, beleza? Ótimo, vambora. Em 1810, o chanceler Veloso de Oliveira afirmou que a capital deveria ser transferida para um local são ameno, aprazível e isento de confuso tropel de gentes indistintamente acumuladas. Então, perceba isso aqui, eu não falei naquele outro slide sobre a fuga da pressão urbana, é justamente essa aqui, o chanceler Veloso de Oliveira, ele defendia essa ideia de tirar a capital de um lugar ali onde estava um adensamento populacional muito grande, pessoas insatisfeitas que poderiam fazer manifestações contra o Estado. Então, está aí, confuso tropel de gentes indistintamente acumuladas, ou seja, levar para um lugar mais tranquilo a capital. Ótimo. Chanceler Veloso de Oliveira é muito importante essa frase para a sua prova? Eu acredito que nem tenha sido cobrado ele ainda, tá? Mas deixei aí para vocês saberem, ok? Então, sempre que tiver aí, eu vou já ter deixado aqui em negrito, tá? Por exemplo, José Hipólito da Costa, ele é muito cobrado. E quando não, vou deixar ele sem o negrito aí, tá bom? Então, a nossa ideia aqui é um estudo com muito foco. Fala, Eugênia. Boa tarde. Boa tarde. Fala, Jaquerine. Boa tarde. Muito bom aí a galera comparecendo em peso na nossa aula. Muito bom. Vamos lá. Hipólito José da Costa. Quando falar em Hipólito José da Costa, eu quero que você lembre de uma coisa. Lembre-se do... Pera aí que risquei tudo errado. Vamos voltar aqui. Bom. Eu quero que você lembre do Jornalista. Quando se falar em Hipólito José da Costa, lembre-se de Jornalista. Ele publicou no Correio Brasileiro, que é do Distrito Federal, sabe que existe até hoje o Correio Brasileiro. Um artigo defendendo a transferência da capital para o interior central, nas cabeceiras dos grandes rios, que é justamente aonde temos o Distrito Federal. Beleza? Então, o Hipólito José da Costa escreveu diversos artigos defendendo a mudança da capital para o centro do país. Beleza? Esses artigos ele falava sobre... Defendia sobre aspectos econômicos, aspectos de segurança, aspectos de desenvolvimento. Então, ele era um cara que realmente achava que deveria ocorrer essa mudança por diversos aspectos. Beleza? De segurança também, ok? Então, lembre-se dele como o jornalista que escrevia o quê? Artigos defendendo a transferência da capital. Eu já falei aqui algumas coisas sobre pessoas que defendiam a transferência da capital, mas já caíam em prova falando que essa ideia de transferir a capital para o centro do país era um consenso. Pessoal, agora eu te pergunto uma coisa. Existe consenso em alguma coisa que acontece no mundo? Hoje mesmo, nessa época de pandemia, não existe consenso para nada, né, pessoal? Não existe consenso de nada. Ou você senta ali para almoçar com sua família, seu namorado, seus pais. Mas duvido que não ocorra ali uma desavença, né? Então, é impossível haver um consenso. Então, apenas com a técnica de prova, você já conseguiria matar essa questão. Mas teve muita gente que errou justamente por conta do professor, quando ele estava falando. Ele falava de muitas pessoas que defendiam a mudança da capital. Mas existiam outras pessoas que não defendiam, que eram contrárias à mudança da capital. Tinham pessoas que eram contrárias à criação do Lago Paranuá, tá? Então, assim, sempre existem pessoas que não concordam com aquilo ali, que talvez até seja o melhor ou não, tá bom? Então, não há consenso em nada. Lembra disso, técnica de prova, tá bom? Muito bom. Vamos continuar. Em 1821 para 1823, José Bonifácio, muito importante, na Corte Constituinte, defende a mudança da capital para o centro do país. Aproximadamente na Latitude 15. Opa, Latitude 15 é justamente onde estamos aqui no Distrito Federal. Em seguida, apresentou o projeto de mudança, sugerindo, sugerindo os nomes Brasília ou Petrópolis. Qual que foi escolhido, né? Brasília, né, pessoal? Isso aqui não precisa nem falar, né? Brasília, tá? Então, perceba uma nuance. Não deixa a prova te passar uma rasteira. Perceba uma coisa. Marquês de Pombal, ele sugeriu a mudança da capital. Então, foi lá em 1751. Aí depois vem o José Bonifácio em 1821 para 1823, tá? Outra coisa que eu quero falar com vocês. Essas datas, normalmente, o CESP, ele não vai te perguntar assim. Não é padrão da banca ficar querendo saber se você sabe a data, beleza? Pode até existir alguma pegadinha aí, mas não é, de fato, o padrão da banca, ok? Então, eu prefiro que você foque nas pessoas e nos fatos, tá bom? Então, beleza. E o José Bonifácio, ele sugeriu. Então, o que ele sugeriu? Ele sugeriu a mudança? Beleza, pode até ter sugerido a mudança. Mas o principal motivo dele estar aqui, nosso site, é porque ele sugeriu o nome Brasília, ou Petrópolis. No caso, depois foi escolhido Brasília, beleza? Então, muito bem, não confunda os dois. Ótimo. Em 1852, Holando Cavalcante, que era um senador, ele apresentou um projeto de lei mudancista para realizar um levantamento no terreno nas latitudes 10 a 15. Perceba novamente aí, falando sobre 15 graus. Entre os rios São Francisco, Maranhão ou Tocantins. Então, aí já esse projeto de lei já faz referência justamente ao local onde estamos. Aí, Rafael, boa tarde, Rafael. Boa tarde, Rafael Gomes. Vambora, vamos continuar. Esses aspectos históricos são importantíssimos para nós. Olha só, essa pessoa, Francisco Adolfo de Van Hagen, ele é um grande defensor da ideia mudancista. E perceba que eu coloquei ele num slide somente dele, né? Coloquei até uma fotinha, porque ele cai bastante. Aí, ó. Botei em outra cor. Opa, vou voltar aqui que eu já estou bizonhando aqui. Vamos lá. Botei a canetinha. Beleza. Botei em outra cor aqui, ó. Van Hagen, Francisco Adolfo de Van Hagen, ele é um grande defensor da ideia mudancista. E o que eu quero que você lembre disso aqui? Que ele viajou para o Planalto Central em expedição e sugeriu que a capital fosse construída no triângulo. Quando você falar em Francisco Adolfo de Van Hagen, lembre-se desse trecho que provavelmente você vai acertar na sua prova. Triângulo entre as lagoas Formosa, Feia e Mestre d'Armas. Formosa, Feia e Mestre d'Armas. Triângulo entre as lagoas. Lembra dele aí, porque ele cai em prova, tá, pessoal? Ótimo. Vamos continuar. Outra pessoa de extrema relevância. Agora, esse aqui, você precisa saber. Esse não tem como. Se você for para a prova sem saber sobre Dom Bosco, o fundador dos padres salesianos, que ele, na verdade, teve um sonho profético. Olha isso aqui, ó. Sonho profético. Isso aqui cai em toda a prova, quase. Pessoal, quase toda a prova cai isso daí, ó. Sonho profético. O que que quer dizer um sonho profético? Ele sonhou, pessoal, o seguinte, ó. Entre os graus 15, ó, de novo, 15 e 20, existia um seio de terra bastante largo e longo, que partia de um ponto onde se formava um lago. Então uma voz me disse, repentinamente. Quando vieres escavar os minerais ocultos no meio destes montes, surgirá aqui a terra da promissão, olha que lindo, fluente de leite e mel. Será uma riqueza inconcebível. Olha lá o Dom Bosco, né, abençoando aqui a Catedral de Brasília. Olha aqui a capelinha em homenagem ao Dom Bosco, né, que fica lá na ermida Dom Bosco. É justamente uma homenagem a ele. Aí tem essa capelinha lá. Pessoal, Dom Bosco, então você tem que lembrar o seguinte, quando se falar em Dom Bosco, provavelmente vai estar falando no padroeiro de Brasília, tá, ele é o padroeiro de Brasília. Vai estar falando sobre um sonho profético, algo bem bonitinho, a terra da promissão. Vai falar sobre leite, vai falar sobre mel, uma terra maravilhosa de uma riqueza inconcebível. Mas por que esse sonho de Dom Bosco foi ligado à Brasília? Justamente por causa de quê? Do paralelo 15, tá? O paralelo 15 dava justamente aqui no Distrito Federal e era bem essa ideia de construção mais ou menos aqui. E é por isso que esse sonho se remeteu diretamente à Brasília, ao Distrito Federal, uma terra nova, tá? Agora eu te pergunto, você acha que essa terra é onde é uma riqueza inconcebível? Tem muitas políticas que acham que é, né? Mas brincadeiras à parte, pessoal, eu gosto bastante do Distrito Federal, tá? E não quero de forma alguma sair daqui, aqui é o melhor lugar realmente pra se viver do Brasil, viu? Então, você que tá querendo passar por um concurso no Distrito Federal, tenha certeza que aqui a qualidade de vida é sensacional e você vai gostar bastante, né? Não é à toa que o nosso IDH é o maior que tem aí, né? Índice de Desenvolvimento Humano. Então, com certeza você vai gostar. Então, vamos continuar aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre IDH mais pra frente também. Excelente, vambora. Em 1891, data de relevância, por conta da Constituição, estabeleceu-se no artigo 3º, não precisa decorar o número do artigo, tá? Mas estabeleceu-se no artigo 3º o plano para a construção da nova capital. Então, o que que tava escrito lá no artigo 3º? Vamos ler. Fica pertencente à União no Planalto Central da República, uma zona de 14.400 km², que será oportunamente demarcada, para nela estabelecer-se a futura capital federal. Então, falou aqui sobre ser oportunamente demarcada. Então, eles falaram de uma área de 14.400 km², que é a primeira referência a uma delimitação de área. Então, 14.400 km² lá na Constituição de 1891. A gente vai ver isso já já no mapinha que eu trouxe pra vocês. Beleza. Em 1892, o presidente da época, né, Floriano Peixoto, constituiu a Comissão Exploradora do Planalto Central do Brasil. Você vai precisar lembrar desse nome, ok? Porque temos duas comissões aí de relevância. Essa comissão e a outra do Policoelho. Essa primeira foi chefiada por quem? Por Luiz Cruz, Luiz Cruz, a fim de estudar e demarcar a área, né, falada aí lá na Constituição de 1991, tá? Então, ele foi lá e fez uma expedição. E durante essa expedição, veio uma pessoa aqui, que era um botânico, que essa pessoa, eu quero que você lembre do nome dele. É um francês que chama Glazio, tá? Glazio, por que eu quero que você lembre disso aí? Porque, normalmente, a prova quer fazer você escorregar na casca de banana aí, quando ela fala sobre o Lago Paranuá. Quem teve a primeira ideia do Lago Paranuá, assim, de construção a partir do represamento de alguns rios, foi o francês botânico que participou da comissão de Luiz Cruz. Ou seja, o francês botânico é o Glazio. Ele falou que, a partir do represamento de alguns rios ali, formaria um lago artificial muito interessante, que seria o Lago Paranuá. Então, a ideia do Lago Paranuá não foi de Lúcio Costa, que é o urbanista de Brasília. Na verdade, ela foi de quem? De Glazio, que participou da comissão exploradora do Planalto Central do Brasil, tá? Então, lembre-se de Luiz Cruz, lembre-se dessa área de 14.400 metros quadrados, que ele acabou demarcando, tá? E lembre-se também aí de Glazio, o botânico, que falou desse represamento. Geraria um lago artificial bacana, beleza? Muito bom. Vamos continuar? Tá aí, ó, o mapa do Brasil, já aparecendo aí, ó, em 1893, tá meio ruimzinho aí, né? Porque eu tive que dar um zoom, claro que a qualidade não é lá essas coisas do mapa, mas a gente tá vendo aqui, já a área demarcada, é, ó, o quadradinho, em preto, o quadradinho, o Distrito Federal, aí, ó, Brasília, a nova capital, já demarcada, mesmo sem, é, realmente, ela ter sido construída essa época, né, foram vários anos depois, mas já havia essa área mais ou menos demarcada ali no Planalto Central, beleza? Muito bom. Deixa eu apagar aqui, e vamos continuar o nosso resumo histórico. Essa parte, pessoal, da parte histórica, eu reconheço, ela não é muito divertida, não, mas ela é necessária pra que você acerte as questões, tá? Então, eu tô tentando deixar de uma forma mais tranquila possível, sem contar muitas coisas e fazer você perder muito tempo. Mas todas essas informações que eu tô te dando, são informações precisas pra que você acerte as questões, tá bom? Se você, inclusive, quiser, já ir treinando aí, logo após a nossa aula, entra lá no QConcurso e já vai treinando. Ó, deixa eu colocar aqui um filtro aqui, CESP, conhecimento do DF, RID, coloca ali conhecimento estaduais e vai treinando. Você vai ver que você vai acertar praticamente todas as questões com as informações dessa aula que eu tô te dando. São informações precisas pra você acertar, tá bom? Então, vamos continuar. 1922, no 7 de setembro, na comemoração do Centenário da Independência, foi lançada, próximo de Planaltina, a Pedra Fundamental da futura capital dos Estados Unidos do Brasil. Olha como é que era chamado o Brasil, né? Essa pedra encontra-se aonde? Em Planaltina. Então, o que eu quero que você lembre é que a Pedra Fundamental fica aonde? Lá em Planaltina. Essa pedra que demarca aí, realmente, a construção da capital. Em 1934, em 16 de julho, não precisa ficar decorando data, tá? Não é o nosso foco, tá? Coloquei as datas, mas pra que você pudesse entender de forma cronológica como foi evoluindo, tá bom? Isso daí. Ótimo. Vamos lá. Em 16 de julho, segundo a Constituição da República, no artigo 4 lá no ADCT, né, nas Disposições Transitórias, falou-se o seguinte. Será transferida a capital da União para o ponto central do Brasil, na época do Vargas. Isso daí. Então, perceba, mais uma referência, depois lá de 1891, na Constituição, veio depois aonde? No artigo 4, lá do ADCT, mais uma referência a essa mudança da capital. Então, perceba que a discussão é antiga, né? Não foi uma invenção do JK. Então, ela é antiga, lá do período colonial, e foi sendo discutido isso ao longo dos anos. Às vezes aparecia ali na Constituição, às vezes um projeto de lei era apresentado, às vezes aparecia no ADCT, né? Mas, no final das contas, ela acabou sendo construída só em 1960, lá com o JK, beleza? 1937, com o estabelecimento do Estado Novo e a imposição de nova Constituição pelo governo de Getúlio Vargas, conhecida como a Polaca, pela primeira vez, fica fora do texto. Então, perceba que agora, embora tenha sido discutido durante muito tempo, teve uma vez que ficou fora do texto, depois de ser várias vezes mencionado, tá bom? Bom, em 1939, o engenheiro Coimbra Bueno apresenta ao presidente Getúlio Vargas memorial sugerindo a retomada da interiorização. E, em 1940, Getúlio Vargas lança em Goiânia a marcha rumo ao Oeste, embora não vinculasse ao pensamento a ideia de interiorizar a capital. Era mais a ideia de desenvolvimento, né? De exploração, realmente, da parte mais central. Ok, vamos continuar. Aí, em 1946, volta a nova parte importante. Vocês viram que eu não grifei esse último slide, praticamente, não dei o foco pra vocês, mas agora eu vou dar. Perceba uma outra comissão de grande relevância. Comissão de Estudos para a Localização da Nova Capital. Então, eu quero que você não confunda essa comissão com a comissão exploradora, tá? Quando falar comissão de estudos para a localização da nova capital, lembre que foi a segunda, tá? E não foi a primeira. A primeira foi de Luiz Cruz, que é a comissão exploradora do Planalto Central, e essa aqui, a do Poli Coelho, é a outra, é a segunda, a comissão de estudos para a localização da nova capital do Brasil. Beleza? Foi chefiada por quem? Pelo Poli Coelho. Grande, é... É pessoa de grande relevância aí para a sua prova, tá bom? E ele fez o quê? Ele referendou a localização do Quadrilátero Cruz. Quadrilátero Cruz, lembra lá do mapa, pessoal? Era um quadradinho, né? O Distrito Federal é um quadradinho. E esse quadradinho, por conta dessa missão de Luiz Cruz, ele ficou conhecido como Quadrilátero Cruz. Por causa do Luiz Cruz, que comandou a comissão exploradora do Planalto Central. Beleza? E o que que é referendou? Cuidado, isso aí já é uma questão de português. A gente tem que ficar ligado nessas palavras que o CESP adora utilizar, né? Ratificou, reiterou, referendou. O que que é referendar? Ele confirmou, ele ratificou. Ele falou assim, nossa... O Poli Coelho, né? Ele falou, nossa, o Cruz Cruz realmente mandou muito bem na sua demarcação. Ele verificou todos os aspectos aqui, topográficos, geográficos da região, e realmente ele escolheu um bom local para a construção da nova capital do Brasil. Porém, porém, e o Luiz Cruz, ele demarcou a área de 14.400 quilômetros quadrados. Aquela mesma, sugerida lá pela Constituição de 1891. Beleza. Já o Poli Coelho, ele falou, não, o Cruz Cruz mandou bem demais. Porém, eu ainda vou sugerir uma área ainda maior. E ele sugeriu uma área, ao invés de 14.400 quilômetros quadrados, ele sugeriu uma área de 77.000 quilômetros quadrados, aproximadamente. Beleza. Muito bom. Aí, após a volta ao poder, Vargas retoma o pensamento de transferir a capital para o interior. E a empresa americana de fotoanálise, foto e interpretação, Donald J. Belcher, é contratada para analisar a área. São indicados os cinco melhores sítios de 1.000 quilômetros quadrados. O sítio escolhido é o de cor castanho. Olha só, botei até no slide aqui o castanho de marronzinho para você não esquecer. Tem várias cores de sítio. Tem o sítio verde, tem o vermelho. Ele é o de cor castanho. Não esqueça isso daí. Vai que na prova cai e tu erra a questão por causa de uma corzinha, né? Lembra da cor do seu olho, da cor do olho do seu namorado, sua namorada, mãe, pai, filho? Dá o seu jeito. Lembra que é cor castanho. Não é marrom, não é verde, é castanho, beleza? Agora, professor, o que seria essa empresa, Donald J. Belcher, que é fotoanálise e fotointerpretação? Olha só, fotoanálise e fotointerpretação é o seguinte. A partir de fotografias aéreas, você coloca uma sobreposição de mapas e consegue analisar os aspectos geográficos e principalmente os topográficos. Então assim, você olha ali, tem um curso hídrico ali, ali tem uma montanha, então é melhor achar um lugar um pouco mais plano para construir uma cidade, olha, as pessoas podem morar aqui, nesse lugar é melhor para ter uma captação de água, captação hídrica, aqui é melhor para ter uma agricultura. Então você consegue estudar a área a partir desse tipo de estudo prévio, né? Você consegue escolher a área onde seria melhor para que as pessoas morassem a partir desse estudo prévio. Então ele é muito importante, estudo de fotoanálise e fotointerpretação a partir dessa sobreposição de imagens, tá bom? Preciso saber tudo isso da prova? Não, estou te explicando direitinho para você entender. Eu quero que você lembre do nome, né? Donald J. Belcher e sobre essa questão aí dos sítios, né? E sugerido o de cor castanhe, que é justamente mais ou menos onde ficou realmente o Distrito Federal. Beleza? Então é excelente. Muito bom. Vamos continuar. Olha aí os sítios, né? E Brasília ficou aonde? Um sítio de cor castanhe, aí ó. Cor castanhe. Aí, ó. Beleza? Veja, uma peculiaridade aqui que já caiu em prova. Planaltina já existia antes da construção de Brasília. Então já era uma região ali, tá bom? E olha, olha só uma outra coisa. Óbvio que Planaltina, ela está dentro do Distrito Federal hoje em dia, né? Mas ela não estava dentro daquele sítio inicial ali escolhido, de cor castanhe. Percebem em vermelhinho aqui? Deixa eu até mudar de cor aqui, ver se fica melhor. Vou botar um amarelinho aqui, ver se vocês enxergam melhor. Ó, está vendo esse vermelho aqui? É hoje como está o quadrilátero, tá? Onde o Distrito Federal se encontra, beleza? E o de cor castanhe era ali, bem no centro, tá bom? Então, muito bem. A gente já pode continuar. Bom, 1955. Está vendo? A gente está quase chegando lá em 1960, que é a nossa construção efetiva aí da capital. Então a gente já está quase acabando. Peço que vocês deem uma respirada aí, porque essa parte histórica que é um pouquinho mais cansativa já está acabando, beleza? Então vamos lá. Em 1955 teve o quê? O comício em Jatai, Goiás. E houve uma reviravolta sobre a mudança da capital. Qual é essa reviravolta? A reviravolta é justamente aquela que a... Cadê? A Soraia falou. Ela falou sobre o tuniquinho. A gente falou no início da nossa aula, né? Que foi justamente durante a campanha presidencial. Não foi antes. Ele não tinha... O Jatai não tinha essa ideia desde o início da sua campanha. Foi durante a campanha. Ele estava lá em um comício em Jatai, em Goiás. E aí ele foi interpelado pelo tuniquinho da farmácia, uma das pessoas que estavam ali ouvindo JK discursar, sobre se todas essas ideias desenvolvimentistas que ele tinha, ele iria incluir aí a ideia de mudança da capital para o centro do país, por conta daqueles aspectos de segurança, desenvolvimento, etc. Fuga da pressão urbana. Enfim, JK ficou meio sem jeito assim na hora, pensou, mas falou o seguinte, quer saber? Vou sim adotar essa ideia. E ela vai ser o símbolo do novo Brasil. O novo Brasil desenvolvimentista. E aí, por conta disso, ele pegou essa ideia de mudança da capital para o centro do país, adicionou naquele seu plano de metas que tinham 30 e agora ficou com a 31ª meta, justamente essa meta de trazer a capital para o centro do país. E aí, na sua prova, vai estar escrito o quê? Essa meta se tornou a metassíntese de todo o plano. Ou seja, ela era a meta-chave, ela realmente fechou com chave de ouro os interesses de JK. Ela se tornou a metassíntese do plano de metas de JK. Beleza? Excelente, pessoal. Então é isso aí. Não esqueça essa reviravolta sobre a mudança da capital. Tá bom? Muito bom. Olha lá. Em 1956, JK envia ao Congresso mensagem de Anápolis. O que queria dizer essa mensagem de Anápolis? É a criação da Nova Cap. Nova Cap. A Nova Cap foi a empresa executora, executora da construção da capital. Ela planejou e efetivamente executou a construção da nova capital do Brasil, Brasília. JK deu o nome Brasília para a nova capital. Porém, ele foi sugerido inicialmente por José Bonifácio. Lembra que eu falei isso para vocês? Não esquecer? Lembra que Marquês de Pombal sugeriu a mudança da capital, né? Tendo as primeiras pessoas aí a sugerir. Depois, o José Bonifácio sugeriu o nome Brasília Petrópolis, que foi finalmente escolhido aí Brasília anos depois. Ótimo. Concurso para o plano piloto. É assessorado por Oscar Niemeyer. E o vencedor dele é Lúcio Costa. Ok, a gente vai trabalhar sobre essas duas figuras de grande relevância já já, tá bom? Mas de antemão, eu quero que você perceba o negócio. Ele foi assessorado pelo Oscar Niemeyer. Ele participou, inclusive, da banca, tá? Mas, na verdade, quem venceu foi o Lúcio Costa. Então, o plano piloto, o projeto piloto, que isso quer dizer plano piloto, é o projeto piloto, ele foi obra de Lúcio Costa, que é o nosso urbanista. A gente vai trabalhar sobre isso já já. Atenção, o Lago Paranoá é anterior ao concurso. Já falamos sobre isso. Sobre o francês botânico Glaziot, que participou lá da comissão Cruz. Cruz. Ótimo. Vamos falar agora sobre as áreas. Isso aqui é muito bom pra que você não escorregue numa prova. Eu consigo tranquilamente enxergar a mente de um examinador do CESP, que ele é levemente maldoso, né? Ele quer, realmente, que você erre as questões. Então, eu consigo tranquilamente que ele crie uma questão falando o seguinte. Olha, realmente, a ideia da construção da capital, ela é antiga. E foi demarcada uma área, X. E essa área, X, que foi demarcada, digamos, de 14.400 quilômetros quadrados, lá em 1891, né? Foi a primeira referência lá na Constituição. E aí foi demarcada essa área por Luiz Cruz. Só que com o crescimento urbano do Distrito Federal, que hoje em dia já tem mais de 3 milhões de habitantes, conforme o IBGE projeta. Então, por conta desse crescimento urbano, na verdade, a área do Distrito Federal teve que ser ampliada e é muito maior do que os 14.400 quilômetros quadrados falados inicialmente lá, ou sugeridos lá por Luiz Cruz. E aí, certo ou errado? A área do Distrito Federal é maior que aquela sugerida e demarcada anteriormente? Ou ela é menor? E aí, o que você acha? O que você marcaria nessa questão aí? Por conta desse crescimento urbano? Marca aí, fala aí no chat, quero ver. Marcaria certo ou errado? A área atual do DF é maior ou menor? Pessoal, fica de olho. A área atual do DF, ela é... Vou escrever aqui pra vocês. A área atual, ela é menor do que todas aquelas outras que eu falei pra vocês. Eu falei, lá na Constituição de 1891, falava, no artigo 3º, de 14.400 quilômetros quadrados. Depois, veio Luiz Cruz, lá na Comissão Exploradora do Planalto Central, aquela primeira comissão que eu falei pra vocês, e foi demarcado na Missão Cruz, o quadrilátero cruz, de 14.400 quilômetros quadrados. Ou seja, a mesma área inicialmente falada. Ok. Depois, veio o Poli Coelho, na Comissão de Estudos da Localização da Nova Capital. Aí tá aí, Poli Coelho fez o quê? Ele referendou, ele atestou, ele confirmou a área de Luiz Cruz, mas sugeriu uma área maior, de 77.000 quilômetros quadrados, mais ou menos. Mas a área atual do DF, ela é menor. Ela é de 5.779 quilômetros quadrados. Então, fica de olho nisso. Porque o CESP, ele vai querer passar a perna em vocês. Não aconteceu ainda uma pergunta específica sobre isso, mas com certeza, ele vai inventar e vai quebrar as pernas de muita gente. Porque a galera vai pensar nessa expansão, não planejada, do DF nesse nível, pra 3 milhões de habitantes, tá? E vai acabar falando assim, não, realmente, o DF cresceu. Não cresceu nada. A área, ela é menor do que aquelas anteriormente demarcadas, beleza? Menor. Então, não dá mole e não esqueça isso daí, dá pra sua própria. Beleza? Excelente. Vamos continuar? Vambora. Bom, projeto urbanístico. Isso aqui é importante a gente falar, tá? Projeto urbanístico. Por quê? Porque cai demais. Eu só falo coisas que caem, então tudo é importante, tá? Vamos lá. Projeto urbanístico, Lúcio Costa. Como você vai lembrar isso daqui? Tá vendo isso aqui, ó? Essas cruzinhas, esses desenhozinhos que parecem um avião? Ótimo. Esses desenhozinhos aí, pessoal, eles são o projeto piloto. Opa. Eles são o projeto piloto. Ou seja, o plano piloto. E isso é um projeto urbanístico. Então, quando se falar em Lúcio Costa, veja que tem um U, opa, veja que tem um U aqui, ó. É o U de Lúcio. E o U de urbanístico. Então, você nunca vai poder confundir o projeto urbanístico com o Oscar Niemeyer. Porque o Oscar Niemeyer, ele é o cara que fez o projeto arquitetônico. Então, tem muitos monumentos. Por exemplo, Congresso Nacional, tá aí, ó, Congresso Nacional, tem a Catedral, tem muitos lugares. A própria Torre de TV Digital, tá, que é a Flor do Cerrado, ela é, né, do projeto de Oscar Niemeyer, foi o último, inclusive, edificado antes do falecimento dele. Então, o projeto arquitetônico, ele tem diversos projetos arquitetônicos por todo o DF. Não só no plano piloto, mas por todo o DF. Beleza? Muito bom. Projeto urbanístico. Projeto urbanístico é o quê? É o aviãozinho. A cruz, a libélula, a borboleta, cada um enxerga de um jeito, tá? Mas é o projeto que Lúcio Costa fez. A gente vai entender mais ou menos isso daí. Então, quando falar em urbanístico, ou Lúcio Costa, ou Oscar Niemeyer, já vai na letra pra ver, pra você não se confundir. Se tiver o U de Lúcio, lembra do U de urbanista. Beleza? É isso daí. Você não vai errar mais isso. O CESP cobra demais isso daí. Vamos entender agora um pouquinho sobre a escala urbanística. Esse slide aqui é um pouquinho melhor, mas a gente vai voltar no outro pra você enxergar também. O que seriam as escalas urbanísticas? Opa, olha o Manuel aqui. Professor, boa tarde. Boa tarde, Manuel. Tem poucas questões de RID no QC. Na verdade, é o seguinte, é porque realmente existem poucas questões de conhecimento do DF, porque a obrigatoriedade legal de cobrar a nossa disciplina ela é muito recente. Então não houve muitos concursos sobre a nossa disciplina. E quando tem concurso, acaba que a nossa disciplina não é extremamente cobrada. Então não vai ser como um direito constitucional que em uma prova vão ter dez questões. Então acaba que o acervo de questões ele não está muito grande ainda por conta disso. Mas o que eu recomendo? Eu recomendo que você vá lá no QC e você trie não só por questões do CESP, mas por questões de todas as bancas. Finaliza primeiras do CESP, técnica de prova, claro, técnica de estudo, de planejamento. Faz todas as questões da banca. Terminou? Cara, faz das outras, não tem problema. Pode fazer de todas as bancas que tiver questões de conhecimento do DF. Terminou ali? Aí você acompanha que nas próximas semanas a gente vai estar fazendo também uma bateria de questões gigantesca falando sobre conhecimento do DF. Então vou fazer aí o máximo de questões possíveis, questões inéditas, claro, porque vocês já vão ter feito questões do QConcurso. Então vou fazer muitas questões inéditas. Só vocês me acompanharem e aproveitem e avisem para os seus colegas concurseiros que vai ter também esse projeto aqui dentro do Gabarita RID. Beleza? Então ótimo. Vamos aqui aprender um pouquinho sobre as escalas urbanísticas. Ótimo. Vamos lá. Bom, primeira coisa que você tem que entender está em amarelinho aqui esse eixo aqui. Esse eixo aqui. Ótimo. Esse eixo, esse aqui é a parte sul, né? E a parte norte. Ou seja, asa sul... Opa! Ou seja, asa sul e asa norte. Ótimo. Esse eixo é o eixo, é a escala, desculpa, é a escala residencial. Então vou deixar um R aqui. Beleza. Esse em azul aqui, que corta o eixo, a escala residencial no meio, ele vai ser a escala monumental, onde tem os monumentos, vários monumentos arquitetônicos de Oscar Riedemeyer que estão aí. Aí é o centro político e administrativo do Distrito Federal e do Brasil. Tem o Congresso, tem o Palácio, tem os Ministérios, é tudo aí. Excelente. Mas aí temos outras escalas, são quatro no total. Olha só, tem uma escala que ela está aqui em vermelha. Essa escala em vermelha chama-se escala gregária. Por isso que eu botei um G. Mas professor, que negócio é esse de gregária? Nunca ouvi esse nome. Lembre-se de agregar, de juntar. Beleza? De juntar. Ela está ali justamente na intersecção dos eixos. Eu vou te explicar qual é a lógica do juntar. Beleza? As pessoas não estão aqui na residencial, no R que eu falei, nesse amarelinho aqui? Beleza. Elas moram aqui nas quadras residenciais e aí elas pegam aqui o eixo, o eixão, por exemplo, ou o eixinho e vão para onde? Pega a sua condução, seu transporte público e vão para cá. Por quê? Porque eles vão trabalhar aí no centro político e administrativo do Brasil. Eles vão para lá. E o que que tem lá? Uma dica para você lembrar disso facilmente. Tem a rodoviária. Então, as pessoas que estão morando ali na escala residencial, elas pegam a sua condução e vão para a rodoviária. Professor, hoje em dia, eu moro nas Assuma, eu trabalho lá no Paranuá, por exemplo. Pessoal, dificilmente você vai conseguir um transporte público para cruzar, por exemplo, eu moro no Paranuá e trabalho em Águas Claras. Olha só, regiões administrativas bem distantes. Então, provavelmente, o que que você vai ter que fazer? Vai ter que pegar um ônibus no Paranuá, vai ir para a rodoviária e depois da rodoviária você vai ir para a Águas Claras. Beleza? Então, não é um ponto de encontro, é uma intersecção dos eixos, é uma escala que agrega, que junta, beleza? E a rodoviária está lá. Lembra da rodoviária que você vai lembrar do ponto de encontro. Então, todo mundo se encontra lá. Digamos que é uma pessoa que trabalha em Braslândia, mas mora em Sobradinho. Ela vai ter que fazer esse mesmo processo. Vai lá para a rodoviária e depois vai para Braslândia, beleza? Então, é o ponto de encontro. Então, a escala gregária é o ponto de encontro entre a escala residencial e a escala monumental. Beleza? Ótimo. E aí, por fim, temos o quê? Escala bucólica. Bucólica em verde. Tá? Em verde. Por que que escala bucólica? Bucólica refere-se ao paisagismo. E quem é do Distrito Federal ou já viu alguma coisa do Distrito Federal, algumas filmagens, percebe que a cidade é muito verde. Então, tem essa obrigatoriedade de ter muitos espaços verdes. Inclusive, a gente tem aqui na cidade o título de Cidade Jardim. Beleza? Cidade Jardim. Paisagismo da cidade, se você quiser anotar aí. Burle Marx é o principal paisagista da nossa cidade. Então, ela tem muito verde no DF todo. Beleza? Então, vamos aqui às escalas. Espero que vocês tenham entendido as quatro escalas urbanísticas. Beleza? Vamos voltar aqui para o slide anterior para você entender uma coisinha. Olha só, aqui fica mais fácil. Se você quiser, inclusive, tirar um printzinho aí da sua tela, tem aí de forma bem tranquila para você entender como que funcionam essas escalas. Beleza? Mas eu tinha que dar um apoio teórico para você melhor para que você pudesse entender mais facilmente. Só tome cuidado quando você for interpretar as escalas por conta dos mapas. Eventualmente, pode cair um mapa na sua prova e tal e escorregar. Lembra sempre que um eixo corta o outro, tem uma escala que junta os dois eixos e do outro lado tem a escala bucólica em vários locais do DF. Não é só aqui, por exemplo. Normalmente, ela vai estar representada na figura nesse local, mas é só uma convenção. Beleza? É só uma convenção, esse verdinho nesse lugar que está. Mas ela está, como mostrei para vocês, nesse mapinha aqui pelo DF inteiro. Professor, mas e esse negócio azul aqui? Que raio é isso aqui? Esse negócio azul aqui? Isso aí é o curso hídrico. Então, se vocês têm alguma dificuldade de interpretar mapa, normalmente o curso hídrico vai estar representado por esse azulzinho mais claro. Tá bom? Então, bem tranquilo isso daí para facilitar para vocês. Excelente. Bom, vamos falar agora um pouquinho, sair finalmente dessa parte bem pesada, histórica, e vamos falar um pouquinho sobre os aspectos geográficos. Beleza? Vamos falar um pouquinho sobre os aspectos geográficos. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou dar só um intervalinho aqui de cinco minutos para eu tomar uma aguinha e eu já retorno para a gente continuar a nossa aula. só um momentinho e a gente retorna. Cinco minutinhos e eu estou de volta. Beleza? Toma um cafezinho, vai ao banheiro, toma uma água, aproveita esse tempo aí para você dar uma descansadinha e a gente já retorna para falar sobre aspectos geográficos. Olha aí o Daniel, salve de Portugal. Um grande abraço para você aí, Daniel. Eu estive aí em Portugal há... acho que... Olha, eu ia falar um ano atrás nem foi, né? Tem dois anos dessa pandemia, passa um tempo e a gente nem percebe que o tempo está passando, né? Muito bom aí. Portugal. Nossa, a gastronomia de Portugal é simplesmente sensacional lá em Lisboa, né? É polvo, é pastelzinho de berê, bom demais. Então, beleza, pessoal. Já, já, eu estou de volta, hein? Um abraço. e aí, eu estou de volta, hein? Eu estou de volta, hein? Eu estou de volta, hein? Se inscreva no canal 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 Estou aqui tomando um cafezinho Para dar aquele upgrade Sempre bom tomar um cafezinho Como é que é o nome Que a galera fala Tem um nomezinho que eles falam Do cafezinho depois do almoço Eu acho que é o power coffee Tem um negocinho assim que fala que é bom você tomar um cafezinho depois do almoço Que ativa o cérebro pra você poder estudar melhor Beleza? Pessoal, quem já voltou aí Manda no chat Manda no chat, por favor, de onde que vocês estão assistindo essa aula Vocês estão aonde? Todo mundo aí é do Distrito Federal Galera quer passar pra PCDF e não quer sair do Distrito Federal de jeito nenhum O pessoal ama Brasília Como é que é? Ou tem gente nos outros estados PCDF é muito legal Que tem muita gente que vem de outros estados Eu sou agente de polícia da PCDF E eu tive já equipos que todo mundo era do Sul Só eu do DF Aí depois eu tive equipe que todo mundo era do Nordeste Quase todo mundo lá de Alagoas E atualmente Pessoal, tem uma colega minha que é do Sul E o resto é aqui do DF mesmo Olha lá, Carina, Rio de Janeiro Laudisonia Mendes de Minas Gerais Muito obrigado aí, professor Gilson Muito obrigado Realmente Com essa equipe aí Eu e o Danuzio Não tem como, né? Tem que acertar todas as questões Muito obrigado, meu amigo Soraya do DF Do Quadradinho Sandrinha Eugênia Da Bahia Muito legal, muito legal Muito bom Então beleza, pessoal Vamos continuar a nossa aula aí Enquanto eu tomo esse Esse cafezinho aqui Vamos continuar aí Vamos embora Opa, olha só O Emerson Wagner Teodoro Governador Valadares Meu pai é lá de Governador Valadares Viu, Emerson? Muito legal aí Esse local, viu? Muito legal Meu pai fala com muito orgulho Muito orgulho Fala que era muito legal aí Então beleza Vamos embora Vamos continuar aí, né? Falar Parar de embromar E vamos falar Sobre os aspectos geográficos Do nosso quadradinho Do nosso quadradinho Beleza? Vamos embora Brasília O que é Brasília? Brasília é a capital do país Existe uma celeuma, né? Contra esse nome Brasília Por quê? Porque inicialmente Brasília era aquele mapa Que eu mostrei pra vocês ali Era o plano piloto Praticamente Tinha aquela delimitação Era a capital do país E as cidades do seu entorno Que estavam ali em torno Do plano piloto Seriam as cidades periféricas As cidades satélites Mas mudou a nomenclatura E cidade satélite Entrou em desuso Esse nome E hoje em dia Todas elas Juntas Formam 33, né? Cada uma delas, claro 33 regiões administrativas Beleza? E a região administrativa De número 1 Que antes era Brasília Por uma mudança política Ela se tornou Mudou o nome Mudou E agora o nome é plano piloto É algo que geograficamente E até legalmente Não faz muito sentido Mas é desse jeito Que aconteceu Então o governador De uma forma Eu acredito que essa Tenha sido a justificativa Mais plausível É que pra deixar No mesmo patamar As regiões administrativas Ele mudou De Brasília Para plano piloto E hoje em dia É tido De forma genérica Às vezes em prova mesmo Vem de forma genérica Isso daí Brasília e Distrito Federal Como sendo Como se fosse Sinônimos Embora Realmente seja confuso Porque Qual é a capital do Brasil? Não é Distrito Federal A capital do Brasil É Brasília Beleza? Então tenha calma Na hora de você resolver Na sua prova Para ver exatamente O que está perguntando Se perguntar Qual o nome da RA De número 1? É plano piloto Hoje em dia Se falar Qual é a capital do Brasil? É Brasília Se falar de forma genérica Na questão Ah Brasília Tem o IDH O maior Não sei o que Aí ele vai estar falando Sobre o Distrito Federal Como um todo Beleza? Então cuidado Porque foi uma decisão Política Que gerou Esse embate De conceitos Que realmente Não fazem sentido Até pela Constituição Mas foi uma decisão Política Que tornou Essa situação aí O que é plano piloto? É o projeto piloto É o aviãozinho ali Ele não devia ser o nome De uma região administrativa Conceitualmente falando Mas atualmente é RA número 1 Plano piloto Beleza? Então tá aí Pessoal Capital do Brasil Brasília Muito bom Então vamos continuar Área atual 5.779 km² Já falamos isso Localização aí Latitude 15 Latitude 15 Já falei várias vezes Várias referências históricas Sobre a latitude 15 Muito bom Altitude 1.100 metros Acima do nível do mar Em média Qual o relevo? Planáutico O professor cobra muito Alguma coisa sobre relevo? Não Normalmente não cobra É interessante você saber Só que ele é planáutico Mas isso aí Normalmente você já sabe Você já sabe Por conta de ser falado Que aqui é o planalto central Muito bom Ponto mais alto Pico do roncador Pico do roncador Tá Esse pico do roncador Eu vou fazer uma observação Aqui pra vocês Porque aqui é o ponto mais alto Deixa eu selecionar aqui Pico do roncador É o ponto mais alto O que você tem que saber Disso daqui Onde ele fica O pico do roncador Que pode cair na prova Ele fica na Colina Na colina do roncador O rode Opa Na colina do rodeador Na serra Que é uma região Não é região administrativa É só uma região Serra D Sobradinho Região geográfica E agora o principal Ele fica na serra de sobradinho O nome Ele pode fazer você Escorregar Porque sobradinho É uma região administrativa Sobradinho 1 Tem sobradinho 2 Mas ele fica na serra de sobradinho E qual região administrativa Que fica O pico do roncador Na região administrativa Agora sim De Braslândia Braslândia De Braslândia Beleza? Então O que eu quero que você lê Ó pessoal E outra coisa É Braslândia Que escreve desse jeito aqui B-R-A-Z-L-A-N-D-I-A Não é Brasilândia Eu não sei porquê Porque cargas d'água As pessoas falam Brasilândia Não sei porquê Mas se você escrever Até no seu celular Aí Às vezes aparece o corretor Falando que é Brasilândia É Braslândia Beleza? Não confunde não Essa região administrativa Tá bom? Então Pico do roncador É o ponto mais alto Tá? Não é pico da neblina Pico da neblina Lá no Amazonas É o do Brasil Mais alto do Brasil Aqui É o pico do roncador Fica na colina do rodeador Na serra de sobradinho Na região administrativa Do que De Braslândia Tá? Excelente O DF não possui município E sim regiões administrativas Bom Tem vereador Tem autonomia Não Errado O ente autônomo É o Distrito Federal É o Distrito Federal O DF não tem município Portanto Região administrativa Não tem autonomia Então não vai ter Autoarrecadação Não vai ter Autogoverno Não vai ter Não vai ter vereador Não vai ter governador Oh, desculpa Não vai ter vereador Não vai ter prefeito Então E nada Ela tem a ver com município Não tem autonomia Mas quem que vai gerir aquilo ali? O administrador regional Esse administrador regional Ele, na verdade Ele não é eleito Não é eleito O administrador regional Ele é escolhido Pelo governador Ele escolhe Ele escolhe qualquer um ali Que ele acha que deve gerir ali Ele pode até criar algum método ali Pra ele escolher Olha, pessoal Vê aí Vou fazer uma enquete Quem que vocês preferem Ele pode fazer o que ele quiser Mas Não há eleição É escolha dele Ele pode criar um método Uma enquete ali Aí deu 99% ali De rejeição pra um Igual no Big Brother O cara saiu ali com 99% ali Não teve uma mulher que saiu lá no Big Brother Com 99% de rejeição Coitada da mulher, né? Mas é rica, né? Mas tá tudo certo Imagina O cara ali tá Rejeição 99% E aí O governador falou assim Pô, mas eu queria era ele Ele coloca e pronto Acabou Então Não tem Nenhuma necessidade De eleição Tá? Então Decore Decore aí Região administrativa Não tem autonomia Beleza? Ótimo Ok Uma coisa que você pode levar pra sua prova Seria no máximo Uma autonomia administrativa relativa Os administradores regionais teriam Ali pra fazer uma coisinha ou outra Mexer em uma coisinha ou outra Mas seria uma Em regra Não há autonomia No máximo Depende do jeito que a questão for construída Você considera uma autonomia administrativa relativa Beleza? Então ótimo Então vamos continuar aqui a nossa aula Excelente Últimas a serem criadas As últimas regiões administrativas a serem criadas A sua prova pode querer falar que foi a Fercal Não foi Porque já foram criadas mais duas, né? A Fercal foi a 31ª E agora foram criadas mais duas Por do Sol barra Sol Nascente Que foi um desmembramento da Ceilândia E Arniqueiras Que foi um desmembramento de Águas Claras Beleza? Então essa Arniqueiras seria a 33ª E ela a 32ª Vale lembrar que o Sol Nascente É a segunda maior favela Da América Latina Só atrás da Rocinha Ela já até passou a Rocinha Mas aí a Rocinha passou de novo Essa aí é uma corrida, né? Que ninguém queria ficar em primeiro Mas infelizmente É... Realmente o Sol Nascente Possui esse título aí De segunda maior favela Da América Latina Tá bom? Então Ela foi desmembrada da Ceilândia Por que ocorrem esses desmembramentos? Professor Normalmente o desmembramento Repara que Quando é criada uma região administrativa Várias coisas precisam ter ali Um posto de saúde Vai ter um administrador regional Então dá pra você ter um olhar Mais focado do Estado Pra aquela realidade Então o governador E a Câmara Legislativa Obviamente porque tem que ter Essa criação aí Por lei Acharam que Seria interessante Realmente Haver esse Esse olhar Mais atento Para esse local Do Pô-do-Sol Barra-Sol Nascente E para esse local Do Arniqueiras Que talvez eles não tivessem Tendo uma atenção suficiente No olhar Como um todo Na região administrativa Tá bom? Então muito bom Então vamos continuar aí A nossa aula Vamos para o próximo slide Deixa eu apagar aqui Ótimo Vamos falar um pouquinho Sobre os aspectos geográficos Propriamente dito aí De vegetação É Vamos falar de tudo Vambora Essa parte às vezes É um pouco mais difícil A galera não lembra Muitas coisas aí Às vezes que aprendeu no colégio Ou quando a pessoa É de outro estado Às vezes não estudou Tão a fundo o cerrado Vamos dar uma olhadinha Aqui no chat Antes da gente iniciar Vamos dar uma olhadinha aqui Soraya Olha só A Soraya tá muito boa Aí Nas 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 ponderações dela Falou o seguinte O Distrito Federal É híbrido Excelente O Distrito Federal De fato Tem a natureza híbrida Ele não é Nem estado Nem município Mas às vezes Ele se confunde com um E às vezes Se confunde com outro Excelente Muito boa Conderação aí Da Da Soraya Olha o Ildevão O bom é que as pessoas aí Votam só pra presidente Governador e deputado É A gente Acaba tendo que votar Só nesses aí Mas nem sempre A gente nem queria votar Nem neles É isso mesmo A aula é até que horas A gente vai ali Até meados de 5 horas Luciano É Terá mais Terá mais recursos Não entendi O que você quis dizer aí Tá Beleza Muito bom pessoal Ah obrigado aí Soraya Pelo elogio Excelente aula Muito bom Então vamos continuar Aspectos geográficos Vegetação está inclusa No bioma cerrado Muito bom Então isso aqui Eu tenho certeza Que você já sabia né Cerrado Se falar Se falar que aqui É uma savana Savana Tá certo ou tá errado Savana Tá certo pessoal O cerrado realmente aí É uma forma de savana Tá Então Fica de olho Beleza Não vai escorregar numa dessa O cerrado é considerado Um hotspot O que é um hotspot Um local quente O que seria isso Propriamente dito Esse conceito A ideia do hotspot É um local De extrema Biodiversidade Então embora Algumas pessoas Olhem para o cerrado E falam assim Ah não Vegetação seca Coisa feia Prefiro muito mais A mata atlântica Prefiro muito mais Um lugar verdinho Maravilhoso Assim O cerrado é muito feio Mas aqui Tem uma biodiversidade Gigantesca De fauna De flora Beleza Então lembra O cerrado Embora às vezes Para os olhos De alguns Não seja tão belo É a verdade Ele é sim Muito belo Pelo menos No critério De biodiversidade Então anota isso daí Pois é relevante Pode cair na sua prova Esse conceito De hotspot Muito bom Possui características Adaptativas Singulares Devido a Escassez De água Baixa umidade E acidez Do solo Galera Olha só Escassez de água Baixa umidade E acidez Do solo A gente tem que lembrar Uma outra coisa Que quando se fala Em escassez de água Baixa umidade E acidez do solo O lençol freático É muito profundo Então as próprias plantas Elas tem raízes Muito profundas Para que possa descer Até lá embaixo E conseguir buscar Os seus nutrientes Tá bom Então isso aqui Cai muito em prova Falando sobre Essas características Adaptativas Da vegetação Do cerrado Tá bom Excelente Em regra Caracteriza-se por ter Árvores de galhos Tortuosos E grossos Aí ó Características aí Para proteção De queimadas Até naturais Claro Existem queimadas naturais Aqui no Distrito Federal Também Distribuídos De forma Esparça Então assim Você não vai Encontrar Um cerrado Extremamente denso Assim com a vegetação Muito Colada Uma outra Boa parte do cerrado Tem vegetação Mais espaçada Beleza? Buriti É a planta Símbolo Do bioma Lobo-guará É o animal Símbolo Os solos Latossolo Pessoal Mas olha só Professor Eu já ouvi dizer Que tem outros tipos De solo Tem Mas eu estou colocando Aqui o principal Que provavelmente Vai estar na sua prova Tem vários outros Tem Gleisolo Tem Cambisolo Tem vários solos Dentro do latossolo Tem uma classificação gigantesca Se você for conversar Com um geólogo Ele vai falar 500 tipos de latossolo Para você Mas vai cair na sua prova Dificilmente Seria ótimo Que você soubesse tudo Pegar um livro ali Do Aziz Abissabra E ler todos os tipos Mas provavelmente Isso não vai ser cobrado A sua matéria Nem é geografia Ela é conhecimento Do DF Então Eu criei nosso curso aqui Baseado na verdade No que realmente Vem sendo cobrado Qual é o tipo de solo Característico Do bioma do cerrado Latossolo Principalmente o vermelho Beleza? Então anota aí Para você Latossolo Como resolver O problema de acidez No solo Galera Olha só O solo do cerrado Ele é muito ácido Mas vocês devem saber Que aqui a agricultura É muito boa Mas como que a gente Resolve isso daí? Por meio de uma técnica Que chama calagem A técnica da calagem Calagem Deixa eu escrever aqui Para vocês não esquecerem Calagem Calagem O que que quer dizer Essa técnica Da calagem É a adição Do calcário No solo Para correção Da acidez Correção Do pH E aí o solo Fica Fica bom Fica Agricultável Digamos assim E aí resolve O problema Da acidez Beleza? Então a gente pode falar Que existia um problema No solo do cerrado Mas ele foi facilmente Corrigido E aqui É uma terra Ok É uma terra boa Para agora Fazer agricultura Tá bom? Muito bom Vamos continuar Falei pra vocês aí Sobre o bioma Do cerrado E a gente tem que ver Algumas coisinhas aqui A mais Perceba nesse slide Aqui Que a gente tem Algumas coisas diferentes Primeira coisa que eu quero Que você perceba É o seguinte Temos formações Dentro do bioma do cerrado Professor Existe floresta no cerrado? Pô Existe Às vezes as pessoas Que moram no Distrito Federal Não sabiam Que existia floresta Aí ó Formações florestais Aqui deixa eu dar um zoom Aqui pra você enxergar melhor Que tá meio Embaçadinho ali Formações florestais E aí temos A mata de galeria Mata ciliar Mata de galeria Mata seca Cerradão Perceba uma peculiaridade Aqui na mata de galeria Existe um curso hídrico aqui E aqui também Um curso hídrico Mas como eu vou diferenciar Mata de galeria De mata ciliar Professor Perceba que aqui Os raios solares Eles conseguem Adentrar o curso hídrico Diretamente Já na mata de galeria Na mata ciliar consegue Já na mata de galeria Não Existe um docel Aqui em cima Uma copa das árvores Que impede A penetração completa Dos raios solares A penetração direta Ali no curso hídrico Tá Professor Mata ciliar Como é que eu vou decorar Esse nome Lembra dos cílios Os cílios auxiliam Na proteção dos olhos E a mata ciliar Elas vão Junto com o curso hídrico Protegendo também O curso hídrico Então Se a galera chegar lá Desmatar Tudo Tirou a mata ciliar Vai gerar um assoreamento Do rio E vai prejudicar Toda a dinâmica Ali Toda a biodiversidade Do curso hídrico Beleza Muito bom Professor Preciso saber Todas essas Fitofisionomias Do bioma do cerrado Preciso saber Todas elas Todos esses nomes Cerradão Olha só Formações savânicas Eu esqueci de continuar Falando sobre as formações Formação florestal Formações savânicas Então dá pra falar Que o bioma cerrado Comparar ele com a savana Pode Formações savânicas Muito bom E tem formações campestres São aquelas Com a vegetação Rasteira Beleza E perceba Que todo o cerrado A grande Pelo menos Parte dele Ele é bem Espaçado Então a vegetação Ela é esparsa Tá bom Beleza Professor Vamos voltar A pergunta Todos esses nomes Eu preciso saber Cerrado denso Típico Ralo Rupestre Campo limpo Vereda Parque Palmeiral Campo Rupestre Preciso saber Isso tudo Professor Olha só Campo sujo Até Olha só Pessoal Seria excelente Que você soubesse tudo É só você pegar um livro Ali de geografia De umas 300 páginas E ler Tranquilo Você vai saber tudo E vai acertar todas as questões Você vai fazer isso? Não vai Porque no custo-benefício Ele não é alto De você fazer isso Pode cair uma questão Muito difícil Na sua prova E complicar pra você Pode Mas eu tô dando Algumas dicas pra vocês Porque isso aí Dificilmente vai cair Numa forma Muito complexa Beleza Então Você sabendo As três formações Florestais Que o cerrado Pode ser Uma floresta Pode ser Uma savana E pode ter o tipo De cerrado campestre Você sabe que Essa vegetação Ela pode ser alta Ou rasteira E ela é espaçada E com aquelas características Que eu falei pra vocês Você já mata Muitas questões Mas o que eu gostaria Que você fizesse Que você pelo menos Tentasse lembrar Dos nomes Então Se você conseguir lembrar De mata celiar Excelente Se você conseguir lembrar O nome de mata de galeria Mata seca Cerradão Já é muito bom Pra que você Na prova Não escorregue Com um nome Diferente Por exemplo Caiu numa prova Da FCC já Falando sobre Tipos de Fistofisionomias Do cerrado E a gente tinha Quatro que existiam No cerrado E uma Que não era Típica Do cerrado Então falava Lá Salvo engano Era restinga Restinga Na verdade É um tipo De fitofisionomia De duna Rasteira De duna Então não tem Nada a ver Com o cerrado Cerrado não tem Nem praia Então assim Restinga não tinha Nada a ver Com a fitofisionomia Do cerrado Mas se você soubesse O nome Não precisa nem Saber as características Exatamente Por exemplo Se o cerrado Típico Ou ralo Ele era Ele era Bem baixinha A vegetação Poderia Você poderia Até confundir Uma com outra Mas se você soubesse Um nome Já ajudaria Beleza Beleza Já falei pra vocês Da mata ciliada Mata de galeria Dos tipos de vegetação Uma que eu quero Ressaltar É a vereda Vereda É importante Que vocês saibam Porque ela está Diretamente relacionada Com o buriti Que é a planta Símbolo Do nosso cerrado E na vereda É um solo Encharcado Que é considerado Como se fosse Um oásis Do cerrado Então nas épocas De seca Ali continua Havendo água Porque é um solo Encharcado E vários animais Vão ali No oásis Na vereda Buscar Sua fonte De nutrientes Beleza Então lembra Pelo menos da vereda Como um solo Encharcado Do oásis Da planta Símbolo Do cerrado Que tem o buriti Lá nesse bioma Dessa fitofisionomia Do bioma cerrado Beleza? Muito bom pessoal Estou tentando Não complicar Para que vocês Lembrem das coisas Que eu estou falando Tá bom? Excelente Vamos continuar Falando sobre os aspectos Geográficos Do Do Da nossa aula Aqui né Vamos falar um pouquinho Sobre o clima Olha lá Jéssica Tem canal do Telegram? Não tenho Jéssica Eu tenho minha lista De transmissão Do WhatsApp Mas eu vou estar Migrando ela Para o Telegram Nos próximos dias Nas próximas semanas Beleza? Então se você quiser Falar comigo Pode mandar uma mensagem Lá no Instagram Mesmo Que fica mais fácil Arroba Prof.rafaelvale Com dois L's Que eu te direciono Lá para a lista De transmissão Do WhatsApp Por enquanto Depois Quando eu já tiver Criado lá O Telegram Aí eu te direciono Para lá Beleza? Muito bom Vamos lá falar Sobre a parte Do clima Aqui Vambora Clima Clima Tropical Semi-úmido Normalmente Na sua prova Opa Deixa eu botar aqui O vermelhinho Vermelhinho Meio esquisito Esse Vou botar outro Aqui Ah está mais bonito Ó Tropical Semi-úmido Normalmente Na sua prova Vai estar escrito Isso daí Tropical Semi-úmido Mas pode vir Na sua prova Escrito tropical Está errado? Não Está errado não E se vier Na sua prova Escrito Tropical De savana Está errado? Não Mas por que Que pode ser Esses vários nomes? Galera É só uma divisão Conceitual Cada geógrafo Pega e dá Um nome Para o tipo De clima Eu acho que Esse clima Deveria ser Tropical De savana Porque tem A questão Do bioma Do cerrado E tal Então assim Pela escala De Copeland Então A gente pode Considerar Dessa forma Também Beleza? Mas normalmente Na sua prova Vai estar Se referindo Como Tropical Semiúmido Mas pode Ser só Tropical Pode ser Tropical De savana Então é Tranquilo Opa Olha o professor Hanske Aí No nosso chat Rafa lindo Muito obrigado Só você que acha Muito obrigado Você também é Muito bonito Muito legal Então vamos embora Vamos continuar Temperatura média 22 graus Celsius Com variações De 13 graus A 28 graus Em média Ao longo Do ano Pessoal Essa variação térmica É interessante Que você saiba Você saber Que aqui No Distrito Federal A gente tem o que? Um clima Ameno Um clima ameno Beleza? É tranquilo Aqui a gente não tem Temperaturas Extremas Tá bom? Então a gente não vai aí Ter uma variação Gigantesca De temperatura Por exemplo Chegar de Graus negativos Ou Ficar extremamente Quente Então a gente não vai ter Essa variação Absurda De temperatura Bom Classificação Copen Tropical De savana Excelente Como funciona A classificação Em duas estações Então vamos Explicar aí Olha só De outubro a maio Na umidade do ar Tá mais de 70% E de maio Na setembro Abaixo dos 25% Bom As duas estações Elas funcionam Da seguinte forma A gente tem Duas estações Típicas Beleza? Bom A gente vai ter Uma estação Que é Que é a quente Que é a quente E Úmida Ou seja Vai ficar quente E vai chover bastante E tem a outra Que é a fria E seca Beleza? A gente tem Esses dois tipos De estação Bem característicos Então se falar Na prova Que as nossas Estações Elas são bem Definidas Você deveria Marcar Correto Elas são Definidas E são duas Excelente Então vamos Continuar Pessoal Peço desculpa Estar tossindo Estou recuperando De uma dor de garganta Este ar condicionado É pesado Dei até Uma aumentada Para aguentar Beleza? Então vai desculpando Se eu ficar tossindo Então vamos Aspectos geográficos Falar sobre a parte Climática Continuando Baixa umidade O que vai gerar A baixa umidade? Problemas Respiratórias Somada A dor de garganta Alergias Ressecamento Da pele Sangramento No nariz E irritação Nos olhos Características Típicas Da nossa região A própria Defesa Civil Do governo Do Distrito Federal Dando algumas Recomendações Alerta para Baixa umidade No DF Isso aqui É muito comum Tem todo ano Tem a mesma coisa Pessoal Vamos fazer Atividade física Beba muita água Todo ano Tem essa mesma coisa Beleza Beber pelo menos Seis copos D'água Por dia Pingar duas gotas De soro Cada narina Usar Tetoalha molhada Evitar exercício físico De dez Entre dez E cinco horas Da tarde Isso aí eu odiava Na época do colégio Porque eu gostava De jogar bola Aí não tinha educação física O professor de educação física Botava a gente Para ficar assistindo Filme na sala Era muito chato Então beleza Vamos continuar Falar aí Sobre a parte Da hidrografia Pessoal Vambora Brasília está localizada No Planalto Central Onde se encontram Os afluentes De três Dos quatro Maiores rios Do Brasil Galera Vou chamar A vinheta Aqui rapidamente Só para eu tomar Uma aguinha ali Que acabou Minha água aqui Senão eu vou ficar Tossindo e atrapalhando Vocês aí Rapidamente aí Um minutinho Já estou de volta Beleza? Só um momentinho T maintenance Tchau 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 Tchau, tchau. E aí, galera, já voltei, já voltei e peguei um cafezinho aqui que é quente, né? Dá uma melhorada na garganta. Então vambora, vamos continuar aqui a nossa aula. Vambora. Aí, ó, Brasília está localizada onde se encontram os afluentes de três dos principais rios do Brasil. O que eu quero que você lembre disso daqui? Lembra que ele é um tripartite divisor hidrográfico. Então a parte hídrica, a parte da hidrografia do Distrito Federal, ela é extremamente importante pro DF e pro Brasil. Lembra de como o Distrito Federal foi escolhido, né, o local aqui? Sempre há menção sobre a questão hidrográfica e o DF é realmente muito importante por conta disso. Você vai ver no mapa aí nos próximos slides. Beleza? Então tá aí, ó. Tripartite divisor hidrográfico. Rio Maranhão, Rio Preto. Os rios São Bartolomeu e Descoberto. Então o Rio Maranhão, ele é afluente do qual? Do Rio Tocantins. Que ele vai acabar indo lá pro Amazonas. Então dá até pra falar que o DF tem ligação pro Rio Amazonas de forma indireta. Com informação interessante pra sua prova. Beleza? Já faz uma anotação aí. O Rio Preto afluente do São Francisco. Mais a leste do DF. E os rios São Bartolomeu e Descoberto, tributários do Rio Paraná. A gente vai entender direitinho essas bacias hidrográficas. Beleza? Porque eu sei que são muitos nomes e é difícil de decorar. Então tem até um mnemônio pronto aí, inclusive para as carreiras policiais. Tá bom? Estação Ecológica, águas emendadas. Isso aqui é importante. União do Tocantins-Araguaia com a Bacia Platina. É um fenômeno hidrológico curioso. Quando se falar em fenômeno hidrológico curioso, lembre-se das águas, da Estação Ecológica Águas Emendadas. Por quê? Ele é curioso porque a partir de um mesmo ponto, o curso hídrico vai para dois pontos diferentes. E normalmente isso não acontece. Normalmente ele vai para um ponto só. Só que aqui ele vai para dois pontos diferentes. Vocês vão ver no mapa mais para frente, quando eu for mostrar para vocês, que a partir de um mesmo ponto ele vai para dois totalmente diferentes. Por que é desse jeito? Galera, por conta da topografia. Por conta da topografia. Beleza? Então para o norte vai o córrego Vereda Grande, que vai para o Maranhão e depois Tocantins-Araguaia. E para o sul vai o córrego Brejinho. Uma forma fácil de você decorar isso aí é sempre tentar fazer uma lógica de relação das palavras. Então se é Vereda Grande, o grande é maior, o grande vai para cima. Então lembra que ele vai para o norte. E o sul, ele é Brejinho, ele é pequenininho, então ele é lá para baixo. Então tenta fazer algumas relações assim para você conseguir lembrar na hora da prova. Do Brejinho ele vai para o Pipiripal e Rio Mestre e Narmas, depois São Bartolomeu e depois Paraná. Beleza? Muito bom. Vamos continuar aí. Agora vamos para o mapa, para a gente conseguir entender efetivamente como que isso aí funciona. Aí viu? Comecei a tomar um cafezinho quente aqui e parei de tossir. Muito bom. Bom, tá aí pessoal. Eu quero primeiro que vocês prestem atenção neste mapa daqui, tá bom? Esse é um mapa bem geral que eu peguei para vocês, para vocês entenderem. Então, quero primeiro que vocês deem uma olhada aí. Bacia do Tocantins. Então, vamos olhar aqui. Bacia do Tocantins. Ó, bacia do São Francisco. Bacia do Paraná. Então, você dá um foco nessas três aqui que eu estou marcando. Agora, eu vou querer que vocês prestem atenção em outra coisa aqui que eu vou marcar. Deixa eu escolher uma cor aqui, melhor. Escolher um... Ali, tem três cores ali. Vou uma laranjinha aqui. Beleza. Perceba uma coisa. Perceba que o Distrito Federal é um tripartite divisor hidrográfico. Então, ele está bem no meio aqui. O quadradinho vai estar por aqui. Beleza? O quadradinho vai estar por aqui. Justamente aonde? Entre... Ali, ó. Bacia do São Francisco, a bacia do Paraná. Cadê o Paraná aqui? Paraná. E a do Tocantins, Araguaia. Beleza? Então, estão as três aqui, ó. E ele está justamente na junção. Então, daqui, a gente está dando um zoom e a gente vai ver esse mapa aqui, que ele é um zoom desse mapa extremamente geral, que a gente viu ali das grandes bacias hidrográficas do Brasil inteiro. Beleza. Agora, com esse zoom aqui, é o local onde eu quero que você, efetivamente, preste bastante atenção. Você vai ter que lembrar de São Francisco, você vai ter que lembrar da bacia do Paraná e você vai ter que lembrar da bacia do Tocantins, Araguaia. Pessoal, o negócio é o seguinte. Na minha opinião, na minha opinião, tá? Claro. Essa é a matéria mais difícil da sua prova. Por quê? Porque são muitos nomes para decorar e você, normalmente, não está familiarizado com isso. Principalmente falando sobre bacias hidrográficas. Esse é um tipo de disciplina que, normalmente, a gente decora para fazer prova no colégio. Beleza? Então, você precisa, efetivamente, de saber isso porque cai e cai difícil na prova. Beleza? Primeira coisa que eu quero que vocês façam é lembrar que existem grandes bacias hidrográficas. Eu não mostrei para vocês aqui se tem grandes bacias hidrográficas. Mas dentro dessas bacias hidrográficas, dessas regiões hidrográficas, às vezes vem assim na sua prova, regiões hidrográficas. Dentro delas vão ter subbacias, ou seja, bacias menores dentro delas, tá? E para o Distrito Federal teremos sete subbacias, digamos assim, tá? Sete subbacias. Ok. Beleza. Como que a gente pode decorar isso daqui de uma maneira que a gente acerte na prova? Bom, você pode tentar decorar que Rio Preto pertence ao São Francisco, que o Maranhão pertence ao Tocantins Araguaia. E todo o resto vai pertencer a do Paraná, a Grande Bacia do Paraná. Então, temos três bacias principais, Paraná, Tocantins Araguaia e Rio São Francisco. Beleza. E azul? E aí você pode decorar pelo que tem menos para ficar mais fácil. Ou você pode tentar decorar também por meio de um mnemônico que eu vou trazer para vocês, que ele representa essa parte inteira aqui da Bacia do Paraná, tá bom? Beleza. Agora que você já entendeu mais ou menos como funciona, está aí um zoom de todas essas bacias hidrográficas. E é interessante que a gente entenda, inclusive, o uso de cada uma delas. Bom, na do Corumbá, qual que é o uso prepoderante? No caso do Corumbá vai ser industrial. Tem muitas indústrias aqui. É o que define ela, deixa ela como uma bacia diferente para as outras. E a prova gosta das peculiaridades de cada uma, né? Por exemplo, a do Lago Paraná é a única que está inteiramente dentro do próprio quadradinho, dentro do Distrito Federal. As outras, elas extrapolam o quadrado. Beleza? Então, aí tem as sete sub-bacias, uma representação aí da DASA, que é o órgão executor da parte hidrográfica do DEF. Esse mapa aqui, ele é um mapa interessante. Por quê? Ele é um mapa antigo, né? Não tem várias regiões administrativas. Mas ele é o único que eu achei que ele... Existe uma sobreposição de regiões administrativas e tem as bacias em cima. Isso é importante que você perceba o uso. Por exemplo, qual é a que tem o uso maior da parte urbana? Por exemplo, o uso bem de cidade, assim? A do Paranuá. A do Paranuá. Você percebe que tem as regiões administrativas, boa parte delas, estão aqui. Beleza? Então, é muito importante você saber isso daí. Show! Então, esse mapa é um mapa legal aí para você estar entendendo a questão do uso. E aí, como que você vai decorar isso, pessoal? Como que você vai decorar isso daí? Olha só o mnemônico que eu inventei para vocês. A Polícia Militar, aqui no Distrito Federal, a PM, ela descobre muitos crimes. É uma instituição de grande relevância, embora eu seja policial civil, né? A PM, a gente não tem esse problema não com o PM. A PM, ela descobre muitos crimes e ajuda muito a população do Distrito Federal. E aí, por conta disso, eu falei assim, não. Eu vou homenagear a Polícia Militar aqui com o super mnemônico das bacias hidrográficas. Como que você vai decorar isso daí? Aí, ó, o policial militar. PM descobre muitos crimes. Descobre não, né? É descobre. Acaba aqui. Beleza? E desse jeito, você vai conseguir lembrar das bacias hidrográficas da Grande Bacia do Paraná. Então, tudo aí você lembra. Então, vamos lá entender isso daí. P de Paraná, M de Marcos, D de Descoberto, CO de Corumbá e B de Bartolomeu. Ou seja, PM descobre. PM descobre muitos crimes, tá? Então, todos esses, tudo isso aí vai acabar fazendo o quê? Fazendo o nosso super mnemônico sobre as bacias hidrográficas, subbacias da Bacia Maior do Paraná. Então, o Paraná, a bacia do Paraná tá aqui. A do Marcos, essa pequenininha aqui, né? Então, ela tá aqui, beleza? Vou riscar aqui pra ficar mais fácil você ver. A do Descoberto, ela tá aqui. A do Descoberto, é interessante você saber por conta do sistema de captação de água, tá? De abastecimento de água, que fica mais ou menos aqui. Ele abastece 60% do DF. Existe um outro, que é o do Santa... Que esse é o do Descoberto, né? E tem um outro, que é o do Santa Maria Barra Tudo, que fica aqui, tá? No Parque Nacional de Brasília. Esse outro vai abastecer em torno de 20% a 25%, tá? Mas beleza, depois a gente vai tratar disso daí também. Vamos focar. Tem o CO de Corumbá, né? Corumbá, ele é aqui, beleza? E tem o B de Bartolomeu, que é esse daqui. Então, excelente. Então, a gente já entendeu que o PM Descober, em muitos times, o PM Descober, são das cinco sub-bacias da bacia maior do Paraná, que estão no Distrito Federal. Excelente. E aí, faltou algumas, né? Você quer decorar as outras? Qual que você pode decorar também? Você pode decorar o Mar de Maranhão, mas você só não pode confundir aqui com o Mar de Marcos. Perceba que o Mar de Maranhão, ele é grandão. É o Maranhão, é lá em cima. Então, não tem nada a ver com a bacia maior do Paraná. Então, é outra bacia lá em cima. Então, não confunda o Mar de Marcos, que ele é bem pequenininho ali embaixo, na bacia do Paraná, de pouca relevância para o Distrito Federal, o Mar de Marcos, tá? Agora, o Mar de Maranhão é lá em cima, tá? E o Preto, que é o do São Francisco, que ele fica à direita aqui. Então, você pode decorar Mar Preto, Mar Preto, e o PM descobre muitos crimes. É uma forma de você conseguir decorar. Essa aí era uma dificuldade que meus alunos tinham muito com essa parte da minha disciplina, porque era difícil realmente decorar. São nomes muito diversos e que realmente deixam essa disciplina difícil e é muito explorado em prova, tá bom? Então, tenta, toma um tempo, faz a anotação, tenta decorar, pregue isso aí na sua parede, tenta lembrar disso, pois é realmente um trecho da disciplina que é bastante explorado em prova, tá bom? Por que é que é bastante explorado? Porque realmente o Distrito Federal tem uma grande relevância hídrica, tá bom? Para o Brasil, inclusive. Beleza. Vamos entender aqui um pouquinho sobre cada uma das bacias, tá? Bacia do Descoberto. Tem a Ceilândia, Samambaia, Taguatinga. Barragem do Descoberto abastece mais de 60% da capital. Essas três regiões administrativas aqui, elas são as regiões administrativas que têm uma população muito grande, muito grande morando ali. Então, realmente demanda um grande abastecimento ali para aquela área, beleza? Então, é uma característica típica aí dessa bacia, beleza? Tem uma quantidade populacional muito grande. Bacia do Paranoá. Não confunda a bacia do Paranoá com a bacia do Paraná, tá, pessoal? Por gentileza, que isso uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é falar da bacia do Paranoá, que é essa daqui. Outra coisa é a do Paraná, que engloba toda a parte verde, tá? Então, não dê esse mole. Às vezes a banca, até a banca escorrega nisso daí, tá? E você não vai fazer isso. Qualquer coisa, você já mete um recurso lá, porque é um absurdo, tá bom? Então, vamos embora. Então, plano piloto e várias RAs centrais, ou seja, tem uma parte bem urbana, tá? Barragem de Santa Maria Barra Torto, que eu já até marquei para vocês no mapa, é a segunda principal barragem, abastecendo aí entre 20% a 25% da cidade, beleza? Bacia do Rio Maranhão. Pega Braslândia, Sobradinho, Planaltina e é uma das mais conservadas. Então, essa característica aqui é interessante que você saiba. É uma das mais conservadas, a do Rio Maranhão, que é aquela onde fica o Maranhão, lembra? Maranhão é grande, né? Mar, lá em cima, não confunda com o Mar de Marcos. Ela fica lá em cima, é uma das mais conservadas. Não tem tanta adensamento populacional nesse local, beleza? É uma das mais conservadas também por conta disso. Excelente. Vamos à tela. Agora o São Bartolomeu. Pega Planaltina, pega Paranoá, pega São Sebastião e Santa Maria. E lá na bacia do Bartolomeu tem uma estação ecológica de águas emendadas. Vale lembrar que a bacia do São Bartolomeu sofre bastante com a parte da agricultura. Tem muita irrigação, tem uso de agrotóxico, então ela sofre mais com essa parte, tá bom? Então, bacia do Corumbá, engloba Valparaíso, Lusiana, que são municípios aí em torno do DEF, tá bom? É, do Goiás, né? Bacia do Rio Preto, né? Lembra do Rio Preto, onde é que fica? Lembra? Mar Preto, né? O Mar de Maranhão lá em cima. E o Preto, que não está no nosso miremã do PM de Escobre, é aquele que está fora, né? O Mar Preto, então aquele da direitinha lá, do leste, né? Do lado leste. Lembra desse jeito aí. Mar Preto, lá do Rio São Francisco, tá bom? Então, muito demandada pela agricultura de plantina e alimenta o Rio São Francisco. Então, ela tem um uso bem parecido com a do São Bartolomeu também. Bom, bacia do São Marcos, pequena, bacia ao sul. Então, ela vai ter características aí similares, só que ela é bem pequenininha lá no cantinho, tá bom? Oi, Soraya, abastece sim, abastece também. Municípios do entorno também, tá bom? Não é só o Distrito Federal, não. Beleza. Aí, ó, vamos ao uso de cada um aí, ó. Característica do uso. Fiz bem esquematizado aí pra vocês decorarem, tá bom? Se quiser tirar uma printzinha da tela aí, fiquem à vontade. Vamos passar rapidamente por essa parte aqui, né? A gente não precisa demorar muito, porque eu já falei boa parte disso aí. Então, eu quero que vocês foquem aonde? Nas características de uso de cada uma e nos problemas, beleza? Então, ele vai estar até, assim, uma coisa ligando a outra, né? Mas eu quero que vocês foquem mais nisso daí, tá bom? Então, vamos lá. Características de uso da bacia do descoberto. O uso, predominantemente, é agrícola. Ah, e eu fiz mais uma coisa. Quando eu coloquei aqui, eu coloquei em ordem de prioridade. Então, quando eu colocar primeiro aqui, ó, o uso maior é o agrícola. Depois campo, depois urbano, beleza? Isso aqui, claro, é algo aproximado, beleza? É algo aproximado. Então, beleza. Problemas. Assoreamento, poluição por agrotóxicos e urbano. Então, perceba aí que tudo dos problemas, claramente, vão ter a ver com o uso, tá? Paranuá. Bacia do Paranuá, né? Ela é a única que é inteiramente no DF, coloquei aí de novo pra vocês. E as características de uso. Urbano, campo e cerrado. Problemas, assoreamento e poluição urbana. Tem a Barra de Santa Maria Barra Toto lá no Parque Nacional de Brasília, que abastece em torno de 20% a 25% da capital. É isso aí, Pátio. Vai tirando print de tudo. Muito bom. Bacia do Rio Maranhão. Olha aí, ó. Não tem muitos centros urbanos, apenas algumas ocupações espaçadas, beleza? Características do uso agrícola e campos. Problema, exploração desordenada de recursos. Ela é bem preservada. Uma característica que gera um pouco de preocupação na região do Rio Maranhão, é justamente por conta de Aguas Linhas de Goiás, que faz a captação de água nessa bacia. Então pode gerar um problema na região por conta dessa captação. Não sendo uma captação de forma adequada, pode gerar algum problema futuro ambiental. Beleza? Bacia do São Bartolomeu. Características de uso agrícola, campos e urbano. Problemas, ocupação desordenada, grilagem de terras, poluição de sobradinho. Planaltina e agrotóxico. E lá tem a existação ecológica, águas emendadas. Perceba que a ocupação desordenada e a grilagem de terras aqui é um fato de preocupação. E a grilagem de terras no Distrito Federal, isso gera muita preocupação. E nenhum governador até hoje conseguiu efetivamente fazer a fiscalização adequada. Porque a ideia de você fiscalizar isso em qualquer lugar, é você fiscalizar enquanto está construindo. Depois que já tem um condomínio ali, aí fica muito mais difícil derrubar. Aí as coisas judicializam, as pessoas pedem, falam que tem a posse ali daquele local, daquele lote. Então gera um grande problema. Então precisa realmente uma fiscalização efetiva. E nenhum dos governos do Distrito Federal tem conseguido realmente bater de frente desde o início de Brasília. Beleza? Então realmente nessa parte aí, a grilagem de terras é algo que gera extrema preocupação. Bacia do Corumbá. Áreas industriais é a parte mais característica dela. Área, em regra, agrícola, campo urbano, problema, ocupação desordenada, assoreamento e poluição industrial. Então perceba que a poluição industrial, embora não seja um dos principais usos dela, é uma das áreas industriais do DF, fica justamente lá. Então é uma característica peculiar dessa bacia aí do Corumbá. Não entendeu direito a característica da do Maranhão. A do Maranhão não tem tanta ocupação lá em cima, tá? O Quênia, não tem tanta ocupação lá em cima no Distrito Federal. Se a gente for voltar nos mapinhas aqui, vamos voltar aqui. Essa parte aqui não tem um adensamento populacional muito grande, mas essa parte aqui já está no Goiás, tá vendo que o quadradinho já passa para o Goiás aqui? Então existe um adensamento populacional aqui e quem faz a captação dessa água são mais os municípios do Goiás. Então essa é uma preocupação que existe ali para que, se não for feita de maneira adequada a captação de água nessa bacia, pode gerar um problema ambiental, beleza? Então vamos continuar aí. A gente parou na do Corumbá, né? Então agora, bacia do Rio Preto barra São Marcos. O que eu coloquei junto? Porque São Marcos é bem pequenininho. Então não existe uma diferença muito, muito grande entre o Rio Preto ou São Marcos. Então as características são bem similares, tá bom? Então local, leste barra sudeste, não há áreas urbanas consolidadas, tá? Então de certa forma ela é bem preservada, a do Rio Preto barra São Marcos, mas tem um probleminha no uso, né? O problema no uso maior seria por conta da exploração agrícola e de ter muitos campos, ou seja, já tem boa parte do local que já foi desmatado principalmente por conta da agricultura, da pecuária, beleza? Problemas, demanda da agricultura de palautina, irrigação e desmatamento. Ou seja, por que que tem irrigação aqui como se fosse um problema? Porque a gente tá falando sobre a questão hídrica, né? A questão hídrica, então se for feita uma irrigação errada, uma irrigação ilegal ou de forma excessiva, pode gerar uma problemática aí pra essa bacia hidrográfica, beleza? Então qual é a grande característica? Grandes áreas de agricultura e pecuária aí no Rio Preto barra São Marcos, tá bom? Excelente, vamos continuar. Motivo da crise hídrica de 2017 barra 2018. Se você é do Distrito Federal, você definitivamente se lembra, né, da crise hídrica que tivemos aqui em 2017 e 2018. Teve racionamento, era muito ruim, você não podia tomar banho quando você queria, tinha que ficar fazendo um estoque de água, não podia fazer praticamente nada. Então, assim, a gente, óbvio, por conta de ação antrópica, né, óbvio que o homem contribui por muitas coisas, mas também houve um período de seca muito grande. Então vamos entender aqui como que funcionou essa questão da crise hídrica. Olha só, motivos da crise hídrica. Por que que eu deixei assim e fiz questão de trazer isso daqui? Porque melhor do que eu falar pra vocês quais foram os motivos da crise hídrica, ou você assistindo o jornal aí, ou na TV falando os motivos, melhor que isso é a banca falar pra você qual é o motivo. Isso aqui foi extraído de uma questão de concurso. Então, já faz uma anotação, porque esses motivos, eles são os primordiais por conta da banca. Ou seja, a banca doutrinadora, né, de concurso, ela falou o seguinte, a crise hídrica é resultante de um processo de expansão, processo de expansão realizado com políticas habitacionais inadequadas ou inexistentes, por grilagem de terra, por crescimento populacional desordenado, e pelo uso irresponsável da água. Seja o uso ali na irrigação, seja o uso ali pra você lavar louça na sua casa, escovar o dente, lavar o seu carro, você tem um lava-jato e não tá nem aí pro uso da água, faz ligação clandestina, inclusive em setores produtivos como a agricultura. Então, pessoal, eu espero que se você for um estudante raiz, você não vai dar mole e vai anotar isso daí. Tira a print, faz o que for pra você não esquecer. Vou até apagar aqui pra você tirar uma print disso daí, tá? Tira uma print dessa tela, pois essas informações são primordiais pra sua prova, tá? Se cair alguma coisa da crise hídrica, provavelmente vai ser um desses motivos aí. Inclusive, se você for olhar em documentos da NASA, você vai perceber que eles falam também boa parte desses motivos como sendo primordiais aí pra ter ocasionado a crise hídrica, tá? Índices críticos, olha só. No descoberto, chegou a 5,3% do reservatório. E o Santa Maria Barra Torta em 21,9% do reservatório. Vale lembrar que o descoberto abastece 60% da população, mais ou menos. E o Santa Maria Barra Torta em torno de 25%, de 20% a 25%, beleza? Vou apagar aqui. De 20% a 25% aí da população. Então, com o reservatório nesse nível, perceba quanto que realmente ficou crítica a situação, com o descoberto que abastece mais do que a metade do DF com 5% só de capacidade, né? Então, o racionamento foi praticamente uma obrigatoriedade, não tinha o que fazer, né? Mas aí, beleza, notícia boa. Em dezembro de 2018, teve o que? Foi anunciado o final da crise hídrica pelo GDF. Em 2019, os principais reservatórios voltaram a operar em 100% de capacidade. E atualmente, no DF, tá ok a questão hídrica, tá? Mas nada impede aí que a situação piore depois, né? A gente tem que confiar aí nos governadores, torcer para que os gestores públicos, eles façam uma boa gestão, né? E evitem que a situação volte a ocorrer nessa crise hídrica. Bom, o que eles fizeram aí para tentar superar a crise hídrica? Trocaram hidrômetros, pesquisaram vazamentos aqui. Alguém aí já presenciou um vazamento de uma tubulação de água aí, alguma coisa assim? Perde-se, assim, a vazão é muito forte, né? Então perde-se muita água com um vazamento, mesmo que seja pequeno. Imagina um vazamento ali, numa ligação clandestina, ali numa fazenda, ou coisa do tipo, o tanto de água que pode se perder, né? Então, assim, pesquisa de vazamento é importante também. Manutenção preventiva. Quando se fala em manutenção, a gente já não consegue nem fazer uma ligação clara com o Brasil, né? Algo que não tem é uma manutenção e fiscalização, né? Então, uma das formas aí foi fazer essa manutenção e prevenção de redes de água e fiscalização de ligação de água clandestina. Beleza? Teve campanhas de conscientização também. Aí, pessoal, vou deixar uma pergunta pra vocês aí. Para onde vamos? O que nós podemos fazer? Pessoal, olha só. Opa! Para onde vamos? A gente tem que lembrar o seguinte. Tudo depende de como vai estar a situação climática do momento. Será que vai estar muito seco? Será que não vai? Será que o período de seca vai ser muito extenso? Será que a questão da mudança climática global, né? Ela influi de forma direta? Ela até influi, né? Mas isso mais a um longo prazo, claro. Agora, pensando de forma mais direta, o que a gente tem que ter em mente é que os gestores públicos, eles sempre têm que estar pensando em medidas para mitigar esse problema. Ou seja, manter uma constante fiscalização, manter constante conscientização. Então, não adianta só adotar medidas paliativas durante uma crise, né? Tem que pensar isso com antecedência, tá bom? Porque se a gente for pensar numa dinâmica, a dinâmica é só de piora. Por quê? Com a construção do meio urbano, vai mudando ali a vegetação, vai gerando uma impermeabilização do solo, e mesmo que chova, não gera uma infiltração, não existe o abastecimento ali do aquífero, ocorre apenas o escoamento superficial da água e vai gerar, continuar gerando uma crise hídrica, beleza? Então, assim, as situações, o uso da água, por exemplo, tem que ser cada vez mais racional, mas com a população aumentando, a tendência é cada vez que o uso seja cada vez maior, né? Então, a gente realmente precisa que os gestores públicos criem possibilidades, outras formas de captação, outros sistemas de abastecimento, para que a população não passe por uma nova crise hídrica, como foi bem chato, né? Você ia, por exemplo, cortar seu cabelo ali no barbeiro, o cara não podia lavar seu cabelo naquele dia, ou tinha que lavar num balde. Então, assim, era uma situação muito chata para várias pessoas, né? Pessoas aí que não podiam tomar banho, tinham que tomar banho dia sim, dia não, então era realmente muito chato aí para todo mundo, tá bom? Então, é importante que os gestores públicos realmente tenham atenção a respeito da parte hídrica do Distrito Federal, beleza? Muito bom, vamos continuar. Aí, ó, pessoal, falei sobre o abastecimento, né, de água do DF, então tá aí, pessoal, olha só, por que que a gente fala assim? Isso aqui é um próprio mapa aí da Caesb, tá? Então, aqui, ó, tem a barragem do Descoberto, o reservatório de Santa Maria Barra Torto, e aqui já tem escrito outras captações. Eu vou falar a verdade para vocês, nunca caiu em prova falando sobre outras captações de água, tá? Normalmente se fala o quê? Santa Maria Barra Torto ou Descoberto, só esses dois aí, porque eles são os principais mesmo, então os outros são outras captações mais espaçadas aí, igual vocês podem estar vendo o mapa aí, ó, em Verdinho, né, São Alexandreão, Braslândia ali e tal, que são abastecidos por outros sistemas mais espaçados. Mas o que que você precisa decorar? Barragem do Descoberto, que é essa daqui, e o reservatório de Santa Maria Barra Torto aqui. Então, Descoberto, em torno de 60%, abastece, principalmente essas regiões administrativas com grande quantitativo populacional, e o reservatório de Santa Maria Barra Torto, de 20% a 25% de abastecimento para o DF inteiro, beleza? 25% de abastecimento para o DF inteiro, pega essa parte central aí do Distrito Federal, tá bom? Fica lá no reservatório de Santa Maria Barra Torto, fica no Parque Nacional de Brasília, beleza? Aí, ó. Então, não esquece daí desses dois nomes, pois são importantes aí para a sua prova, você não fica perdido. Tá aí, ó, alguns sistemas de abastecimento, né, e as RAs aí que são abastecidas por eles. Então, aí você tá vendo aí a barragem do Descoberto, o tanto de região registrativa que são abastecidas por ele, né, 60% do DF todo. Então, o reservatório de Santa Maria Barra Torto também, várias outras, as RAs mais centrais, e alguns sistemas isolados de abastecimento aí, ó, de, que abastece Braslândia, Sobradinho 1 e 2, Planaltine, São Sebastião, e também tem algumas outras RAs em menor quantidade que são abastecidas aí de forma mais específica. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula, tá? Vou lembrar para vocês aí, dá uma olhada aí, quem ainda não for aluno do Direção, dá uma olhada aí na assinatura ilimitada, pois realmente é um produto sensacional, que você pode estar resolvendo as questões ali do QConcurso dentro do seu próprio material em PDF, então é muito bacana. Se tiver interesse, só dá uma olhadinha aí no site do Direção, ou mesmo você pode mandar uma mensagem aí no chat, que a nossa equipe aqui vai falar diretamente com vocês, para vocês orientar, explicar direitinho tudo como funciona, beleza? Pedir para vocês fazer o quê? Se inscrever aí no nosso canal do Direção, deixa o like, né, pessoal? Estou aqui tossindo pra caramba, tentando informar vocês da melhor maneira possível, então deixa um likezinho aí no vídeo se você gostou, tá bom? E se possível, se você tiver interesse, me siga lá no meu Instagram, tá? E também participe da minha lista de transmissão gratuita lá do WhatsApp, beleza? Um grande abraço para vocês, pessoal. Aí um grande abraço para a Ana Carolina, um abraço aí para a Fátima, para a Soraia, para a Sandrinha. Aí ó, a Ana Carolina está pedindo uma continuação da aula, a gente vai ter uma continuação dela semana que vem, a gente vai ter, fica de olho aí, a gente vai estar divulgando isso daí lá no Insta do Direção, tá? No meu Instagram também. Já segue aí o arroba Direção Policial, que lá a gente, vocês que estão estudando para a PCDF, a gente põe várias notícias aí de, e mantém vocês informados de todos os concursos policiais também, tá bom? Então um grande abraço, pessoal, e até mais, espero que vocês tenham gostado, e vamos lembrar também uma coisa, além dessa parte teórica aqui, a gente vai ter algumas aulas daqui a algumas semanas, só sobre questões inéditas, beleza? Então vocês vão exercitar bastante o que vocês estão aprendendo aqui, tudo de forma gratuita aqui no YouTube do Direção. Então se inscreve aí no canal e deixa o seu joinha. Grande abraço, até mais.